Todos estes que se juntam a nós neste final de dia, a princípio a começar já, assim, quase a noitinha, e mais uma vez nos reunimos para darmos continuidade ao programa de formação que já vai na Take 13 e que desta vez é intitulado Cinema, Resistência e Liberdade. Eu agradeço muito aos nossos convidados, que já irei introduzir, terem aceitado este convite. Agradeço à equipa do Plano Nacional de Cinema e agradeço aos parceiros do Plano Nacional de Cinema, a Direção-Geral da Educação, o Instituto do Cinema e do Audiovisual e a Cinemateca Portuguesa. Portanto, esta nossa ação ocorre no quadro da nossa programação PNC, 25 Filmes, 25 de Abril, que está a decorrer nas escolas, desde janeiro, e vai continuar a decorrer, e a ação tem como principal objetivo sensibilizar os professores para conhecerem melhor o filme 48, de Susana de Sousa Dias, e para o trabalharem na íntegra ou em parte em contextos e projetos pedagógicos com os alunos. Portanto, nós pretendemos com esta ação, no fundo, compreender a relevância do cinema para o estudo de determinadas épocas e conjunturas, nomeadamente o período da ditadura e da transição para a democracia, trabalhar com os jovens, esta é sempre uma ideia forte, a força simbólica e icónica da imagem e movimento, portanto, conhecer a relação que a imagem e movimento estabelece com a história, e perceber o seu poder enquanto estratégia transformadora da realidade. Portanto, interessa-nos percebermos o cinema como um instrumento também de consciencialização política e como modo de interpretar a história. E, portanto, neste âmbito, valorizar o testemunho de pessoas e o modo como o cinema pode abordar esse testemunho enquanto recursos valiosíssimos, quer para uma história sensível, quer para o modo de o cinema representar a história, e interessa-nos particularmente. E, é claro, no quadro da digitalização do cinema português, que o Plano Nacional de Cinema segue muito diretamente, estamos na nossa missão de devolver o património cinematográfico português às comunidades educativas, portanto, promovendo, e é isso que queremos fazer sempre, a criação de uma rede de partilha em torno da cultura do cinema. Além de tudo isto, nós lembramos que amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e, portanto, esta ação de hoje também lhes é inteiramente dedicada e não é por acaso que a quisermos fazer nesta semana. A ação está dividida em duas partes, como receberam no programa. Na primeira, nós vamos, em primeira mão, com grande alegria, divulgar um filme que vai estrear hoje nas salas de cinema. Vamos ter o prazer de ouvir a realizadora do filme, Maria Mir, que depois irá seguir diretamente para a estreia do filme. Portanto, é uma intervenção rápida, mas para nós tem muitíssimo significado. E ainda na primeira parte, nós vamos depois falar sobre dois festivais que estão a cumprir sistematicamente um papel cultural e educativo fundamental de formação de públicos para o cinema, de divulgação da cultura cinematográfica e de educação dos mais jovens para a arte do cinema. Portanto, o Plano Nacional de Sirema só poderia querer muito estreitar a colaboração com estes dois festivais. Estamos a falar do Curtas de Vila do Conde e do Indy Júnior Lisboa. Portanto, e o que acabei de dizer justificava desde logo que lhes fizesse este convite. E vai ser um prazer enorme ouvir o Nuno Rodrigues e a Irina Raimundo das respectivas direções do Curtas e do Indy. que vão falar das novidades de programação destes dois festivais. Portanto, não temos tempo a perder, não posso alongar-me mais. E, portanto, vamos passar a palavra, vou passar a palavra, fazer primeiro a apresentação e passar a palavra à Maria Mir. A Maria tem desenvolvido um trabalho artístico e de investigação centrado nas questões de percepção da imagem e movimento. É doutorada em Arte e Design pela Faculdade de Belas Artes do Porto e tem feito trabalho de docência no Departamento de Cinema, Imagem e Movimento da Arco, no Departamento Multimédia da Faculdade de Belas Artes do Porto e também no curso de Comunicação Audiovisual e Multimédia da Universidade Lusófona do Porto. Integra e tem integrado imensos projetos artísticos e participou em diversos festivais, como o próprio Indy, como o Porto Fama e hoje está aqui para nos falar do filme Clandestina, estreia hoje, como disse há pouco, e eu penso que ela já está em linha e boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Plano Nacional de Cinema por este convite, porque, de facto, é um convite bastante simbólico nesta data. não só porque vou estrear o filme hoje em várias salas, mas também porque amanhã é o Dia da Mulher e, de alguma forma, este filme está muito implicado com todas essas questões. O filme Clandestina é inspirado no livro Memórias de uma Falsificadora, a luta na clandestinidade pela liberdade em Portugal, escrito e editado em 2018, pela autora Margarida Tengaslinha e editado pela Colibri. É um livro que me levou, através da sua leitura, a um impulso para pensar este projeto cinematográfico. O projeto cinematográfico é centrado, de alguma forma, numa adaptação desta intensa narrativa autobiográfica que nos dá conta da experiência da clandestinidade na rede estruturada pelo Partido Comunista Português durante o período do Estado Novo. Eu cheguei a este projeto a partir do meu filme anterior, um filme que realizei em torno da médica obstetra Cezina Bermudes, exatamente por muitas questões que estavam ligadas à dimensão da própria Cezina, uma médica que acompanhou muitas mulheres na clandestinidade durante o período da gravidez e também durante o período do parto. E no momento de construção desse primeiro filme, eu, de facto, deparei-me com estas experiências, que eram experiências ainda muito invisibilizadas, ainda muito silenciosas relativamente à experiência feminina no contexto da clandestinidade em Portugal. Quando eu cheguei ao livro da Margarida, encontrei-me uma narrativa muito pujante, uma narrativa cheia de dilemas pessoais e que focava-se, de facto, em todo o trabalho político desenvolvido na altura e também num aspecto que me interessava muito abordar, que era a questão da maternidade. A Margarida de Tengarrinha, no período histórico do filme, é uma jovem artista entretanto que tinha sido expulsa da Escola Superior de Belas Artes e que ingressou, mergulhou, não ingressou, peço desculpa, o termo mergulhar é bastante importante neste contexto, que mergulhou na rede clandestina do Partido Comunista Português em 1955, com o então seu companheiro José Dias Coelho e a sua filha, com cerca de dois anos, a Teresa Dias Coelho. Ela, de facto, mergulha nesta vida cheia de aspirações revolucionárias e, de facto, depara-se com questões muito fortes ligadas às questões de género que ela, de alguma forma, tem que assumir para conseguir, inclusive, construir um papel de invisibilidade relativamente à própria rede quando estuda que ela estava a montar. Ela cria a primeira oficina de falsificações do Partido Comunista Português, o que permite produzir documentos, vários passaportes, bilhetes de identidade, cartas de condução e o que fez com que, de facto, vários presos políticos pudessem, vou falar de presos políticos porque é ela que produz os documentos para os presos políticos que conseguem escapar de peniche, mas também para muitos outros dissidentes políticos na altura que conseguiram, a partir dessa documentação, sair de Portugal ou, de facto, viver numa vida paralela, clandestina e, dessa forma, não serem presos. A relação que o filme estabelece com o livro é uma relação muito particular porque o filme de facto recupera todo o texto da Margarida, não há nenhuma alteração ao texto da Margarida. O que há é um trabalho que é um trabalho imagético que depois vai não necessariamente suportar historicamente essa narrativa, mas vai criar, digamos, um paralelismo, uma expansão dessa experiência para aquilo que poderia ser nos dias de hoje ou, eu diria, que eventualmente num tempo não definido, ou seja, a partir de uma ideia de anacronismo. Há, de facto, neste filme uma intenção muito clara, uma vontade muito clara de tratar a mulher enquanto um sujeito político autónomo, de alguma forma emancipá-la das próprias narrativas históricas, em que muitas vezes ela não é necessariamente retratada dessa forma, e isto para além de vir, obviamente, de uma vontade e de um interesse meu em criar, digamos, esse lugar e esse sítio para a protagonista há, nesta própria história, um trabalho que a Margarida fez e fê-lo, inclusive, na clandestinidade relativamente à emancipação e à autonomia política das mulheres, porque, inclusive, ela, enquanto teve este período na clandestinidade, ela criou um boletim que era dedicado às mulheres que se titulava A Voz das Camaradas e nesse boletim ela procurava que as mulheres escrevessem a sua experiência e que também funcionaria quase como uma espécie de caderno reivindicativo dentro da própria rede e que trazia, digamos, essa dimensão pessoal e essa dimensão também daquilo que eram todas as questões de género que atravessavam na altura a sociedade portuguesa e que se espelhavam dentro da rede clandestina porque de facto cabia à mulher tudo aquilo que era o trabalho doméstico e que era digamos a proteção da própria casa. Não que depois não houvesse trabalho político que era desenvolvido e era, a Margarida desenvolveu muito trabalho político mas tinha que o fazer de forma completamente camuflada e manter de facto uma aparência que era uma aparência que correspondia ao papel de género na altura que era imaginado e que era trabalhado durante o Estado Novo. Eu, no caso, estava só aqui de ler um excerto que é de um outro livro da Margarida que é do Quadros da Memória que tem precisamente a ver com esta questão e que, de alguma forma acho que foi um mote inclusive para eu decidir fazer o filme e que prende-se exatamente com esta questão de qual é que foi ou quais é que foram os papéis políticos da mulher durante o regime do Estado Novo e, neste caso, a partir da experiência da clandestinidade. Quando leio relatos de vários camaradas que já foram publicados constato que falam de factos políticos importantes momentos altos e heroicos da luta mas nunca abordam estas questões do cotidiano que nós, mulheres, vivemos pacientemente. Será que foi menos heroico aquele nosso dia-a-dia desgastante e obscuro? E, de facto, esta reflexão da Margarida como eu disse está presente num outro livro o Quadros da Memória não no livro que eu procurei adaptar é, de algum modo um mote que atravessa o arco narrativo que eu estabeleci para o filme. O filme, como eu vos disse começa enquadra-se no momento em que ela mergulha na Cancindade em 1955 até ao momento em que ela parte para Moscou em 1962 após o assassinato do José Dias IV. Relativamente às opções do filme houve aqui a intenção de não cristalizar esta narrativa não de alguma forma não querendo não querendo questionar a importância histórica e contextual desta experiência que ela é imensa mas a própria narrativa já trazia isso com ela e havia de facto esta ideia de pensar como é que muitas questões que a narrativa traziam podiam ser pensadas nos dias de hoje tanto a questão dos processos de invisibilidade de dimensão conspirativa da dissidência política a relação entre a arte e a política as questões de género o espectro da prisão para ações políticas tidas como radicais estava muito de facto poder fazer trazer à superfície estas questões que atravessavam o livro e que de alguma forma para mim continuavam a atravessar a sociedade e continuavam a ser questões pertinentes para poderem ser pensadas hoje há uma ideia do filme em termos do trabalho dos diferentes materiais imagéticos que é uma ideia de uma espécie de realismo mágico ou seja há uma ideia de uma transfiguração da realidade pelo imaginário isso foi muito importante de facto para poder lidar com alguns episódios que são relatados e que são extremamente traumáticos então de facto foi importante o filme trazer uma dimensão que era a dimensão de um espaço onírico e que de alguma forma libertava ou conduzia estas personagens depois para outros tempos e fazer então este exercício transtórico que o filme procura fazer depois há uma dimensão do filme também que é uma dimensão alecórica que está muito presente a partir das máscaras esta ideia das vidas duplices da necessidade de construir outras identidades e também há outros elementos que foram muito importantes que foram muito bem trabalhados que teve a ver com a questão dos processos das imagens ou seja nós partimos de uma experiência ou de um trabalho que nos anos 50 no final dos anos 50 era um processo eminentemente artesanal de produção de imagens através de processos ligados à gravura e para mim foi importante perceber como é que fazíamos digamos este arco temporal e como é que chegávamos aos dias de hoje através de novos processos e então o filme de facto procura fazer esses cruzamentos houve a necessidade de convidar vários artistas para participarem no filme para de alguma forma constituírem esta rede cúmplice e conspirativa então no filme participam participam com trabalhos isso é muito importante ou seja todas as imagens que nós vemos no filme são imagens dos trabalhos dos próprios artistas e neste caso os artistas que empressaram o trabalho ao filme e o corpo ao filme foram o Cício Silveira a Petra Preta a Diana Lucas mas existem também muitas outras referências visuais há uma ideia quase de manifesto visual que atravessa todo o filme e que procura de facto dialogar diferentes objetos estéticos ou seja nós temos tanto cartazes da oficina Arara como cartazes do Robin Fiori do Ernesto Sousa como imagens da Margarida do Zé Dias de Coelho e inclusive também imagens dos cartazes das suas próprias filhas a partir da digamos das ações políticas que elas continuam a desenvolver nomeadamente no 25 de Abril elas formaram um coletivo que é o coletivo As Topeiras que descem todos os anos à Avenida da Liberdade e que fazem um cartaz produzem todos os anos cartazes muito específicos que têm a ver com a situação política atual e para mim foi importante de facto fazer estas ligações e isso aparece com o material visual do filme e que constrói digamos até estas ligações temporais e acho que é tudo muito obrigada uma ótima sessão e o filme que irão falar o filme da Dona Sousa Dias é obviamente um filme marcante e sim e também acho que foi importante pensando agora também acho que foi um filme bastante importante para eu pensar o clandestina muito obrigada Elça nós é que agradecemos Maria porque isto é tão é uma pena não poder ficar até ao fim porque nós teríamos muitas questões para colocar agora nós já vimos o filme e na verdade estamos a divulgar as escolas sabem estamos a divulgar de forma maciça a todas as escolas e portanto creio que isto foi a forma melhor para os os colegas agora a partir do dia 2 irem eles próprios ver o filme primeiro à sala de cinema e depois pensar na forma de levarem os alunos a ver o filme porque eu acho que estamos perante uma matéria inesgotável de questionamento para nós reconstituirmos uma história sensível eu acho que vamos falar disso daqui a bocadinho e ligá-la com o presente portanto muito obrigada Maria eu sei que não pode ficar mais nós vamos passar já ao trailer do filme para abrir aqui o apetite dos colegas está bem então obrigada e até muito breve ótima sessão obrigada éramos cinco jovens ligados por laços familiares foi nos proposto entrarmos para as fileiras clandestinas do partido comunista trevo criar uma oficina de falsificações do partido com a nossa filha Terezinha então com dois anos tratava-se agora de mergulharmos na clandestinidade a morte saiu a rua num dia assim naquele lugar sem nome para qualquer fim uma gota rubra sobre a calçada cá e o rio de sangue de um peito aberto o sal o vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma sem-feira de Portugal e o som da bincorna como um clarinho do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morrer é lindíssimo espero que tenham gostado de ver o trailer e vão gostar de certeza muito de ver o filme e vamos dar continuação a esta nossa primeira parte e eu vou passar agora a palavra ao diretor do festival no Curtas de Vila do Conde Nuno Rodrigues cuja iniciativa portanto cujo festival tem realmente desenvolvido um trabalho notável com as escolas da região de Vila do Conde e noutros concelhos limítrofes é um festival em expansão chega ao país inteiro e o Nuno vai dar-nos a conhecer melhor a programação de atividades e o que está a acontecer neste momento que está também de alguma forma relacionado com as comemorações em que estamos todos mergulhados o Nuno é o fundador e o diretor do Curtas de Vila do Conde e é programador do festival é também fundador e diretor da agência da curta-metragem uma instituição que é fundamental para todos nós é também cofundador e coordenador do projeto educativo Animar provavelmente vai falar um pouco das atividades da Animar também coordena as atividades da Solar Galeria de Arte Cinemática em Vila do Conde e tem coordenado o projeto O Dia Mais Curto que não sou eu que vou falar é o Nuno que vos vai elucidar sobre isso portanto boa tarde Nuno Rodrigues seja também bem-vindo a este espaço Olá muito boa tarde queria em primeiro lugar agradecer o convite a Elsa ao Plano Nacional do Cinema é que é um enorme prazer para mim e para nós estarmos aqui hoje pela primeira vez e precisamente por ser a primeira vez tal como a Elsa disse eu vou além de falar de alguns projetos que estamos a desenvolver neste momento vou fazer aqui uma breve história e falar um bocadinho de como é que temos vindo a trabalhar em diferentes áreas muito ligadas à educação eu chamo-me Nuno Rodrigues e como estou aqui a falar para muitos professores é importante também perceberem uma coisa portanto que de algum modo este projeto do Curtas é um projeto também ele nascido no período pós 25 de abril e no período da liberdade acaba por ser um projeto de resistência porque pela sua durabilidade a Curtas metragens CRL é uma cooperativa de produção cultural foi fundada em 1993 e deu origem àquele projeto que eu diria que é o mais conhecido do público em geral porque tem uma dimensão nacional e internacional que é o Curtas Vila Conte Festival Internacional de Cinema e que vai este ano ter a sua 32ª edição alguns anos mais tarde em 1999 criámos a agência da curta-metragem um organismo dedicado a dar a conhecer e a promover o cinema português em formato curta dentro e fora de portas e que tem sobretudo uma vocação para um trabalho que é feito para o exterior para a internacionalização do cinema português alguns anos mais tarde demos início a um outro projeto novo e que eu diria que é o único no país que é a Solar Galeria de Arte Cinemática a Solar tem uma digamos é uma galeria de arte mas diria que é muito especial e única neste sentido porque é a única em Portugal dedicada exclusivamente às relações entre o cinema a arte de diferentes formas e que procura apresentar e criar cruzamentos interdisciplinares entre o cinema e as outras artes dentro deste projeto e depois de todos estes anos de atividade só a partir da evolução destes projetos é que nós consolidamos em 2005 um trabalho educativo e com uma vocação para os mais jovens e para as escolas que iniciou com o projeto Animar este projeto Animar é um projeto muito especial que eu vou já explicar um pouco mais à frente e que cruza vários aspectos e diferentes atividades um pouco alguns anos mais tarde dentro do festival criamos o Curtinhas que é um que é um projeto vocacionado e pensado para para os mais novos e aqui não tanto para as escolas mas mais para as famílias e em 2013 surge o Dia Mais Curto o Dia Mais Curto é um evento que nós organizamos todos os anos e que tem dimensão nacional levámos diferentes programas de curtas e outros que se associam à nossa programação um pouco por todo o país em salas de cinema em institutos em instituições prisionais em instituições de caridade em diferentes escalas e em diferentes tipos de apresentação e chegámos também e muito às escolas com uma programação pensada especialmente para o Dia Mais Curto e depois falar daquele que é o projeto mais recente que é vai ter este ano a sua segunda edição e que vai decorrer de 14 a 24 de maio aqui em Vila de Conde que é mostra de filmes para escolas que se chama Turma Curtas e que engloba tanto a programação do Curtinhas como do My Generation a ideia aqui é sobretudo atrair escolas da região de qualquer mas não apenas as de região de vários lugares do país a virem a Vila de Conde a usufruirem da experiência do visionamento de filmes mas na sala de cinema há aqui essa eu diria essa preocupação agora vou procurar depois desta breve história e ter anunciado um bocadinho as áreas em que trabalhámos e os vários projetos que fomos desenvolvendo vou falar um bocadinho do projeto Animar porque este projeto vai na sua décima nona edição tem uma história já longa foi pensado a partir da galeria e numa ideia de pensar atividades educativas que se desdobram em vários espaços por um lado na galeria por outro na sala de cinema e também nas escolas ou outras instituições que acolhem o projeto ao longo destas inúmeras edições que tivemos deste projeto Animar procurámos como o próprio nome diz e percebe-se de algum modo houve sempre uma ligação muito forte ao cinema de animação e procurámos quer através das exposições na Solar quer através da programação que fomos fazendo para as escolas não só apresentar filmes mas também procurar sobretudo através da exposição procurar dar a conhecer aquilo que está por trás dos filmes processos métodos de trabalho e apresentar digamos que dar palco e dar voz a esses elementos e portanto não valorizando apenas o filme mas também todo o trabalho associado ao processo do desenvolvimento desses filmes mas aqui ali ao longo dos anos fomos desenvolvendo digamos que algumas das edições da Animar que fogem um pouco a este foco maior no cinema da animação e então este ano na Animar 19 surgiu uma oportunidade surgiu uma colaboração muito forte e muito importante com o projeto Filmar e com a Cinemateca Portuguesa um projeto desenvolvido com o Tiago Bartolomeu Costa responsável por este projeto Filmar importantíssimo projeto no processo de digitalização do património do cinema português e que se centrou e muito na temática do mar na história de todo o cinema português desde o período da ditadura até aos nossos dias e então a programação deste ano engloba como eu disse há pouco uma exposição e esta exposição ocorre dentro do espaço da galeria engloba na edição deste ano 27 filmes que são não estão todos na íntegra são excertos de filmes filmes publicitários filmes documentários animações ficções diferentes filmes que são apresentados dentro do espaço da galeria assim num mapa e numa espécie de viagem muito sensorial entre diferentes momentos da história do cinema português e da sua relação com o mar desde um olhar digamos moldado pelo período da ditadura e de determinadas formas que levavam a olhar para as gentes ligadas ao mar as comunidades ligadas ao mar e o modo como deveriam ser vistas nesse período seguindo os interesses portanto precisamente de quem estava à frente da nação mas também depois trazendo à exposição muitos outros filmes e muitos outros momentos da história do cinema português que têm a ver com o período pós-revolução e têm a ver com diferentes olhares que foram surgindo portanto até aos nossos dias desta relação entre o cinema e o mar leva-nos a fazer um exercício de memória sobre a nossa relação com esse mesmo com o mar e com o cinema e da forma como estes aspectos colocados em simultâneo e com estas múltiplas apresentações levam a uma apresentação muito especial que vale a pena penso eu trazer muitos dos vossos alunos e sobretudo daqueles que têm escolas mais próximas para visitar esta exposição este projeto procura por um lado proporcionar às escolas que visitam a exposição a criação de outros momentos a criação de momentos que são muito diversificados e que passam pela exibição de filmes oficinas de pequena duração e outro tipo de atividades estão já a decorrer um conjunto de oficinas de longa duração neste momento uma orientada pela Carolina Bonzinho Miguel Lima mais na área do cinema de animação a propósito de um dos filmes que está na exposição uma segunda oficina orientada pela realizadora Helena Estrela e que está a decorrer esta na escola secundária José Rejo a primeira não referi na casa da criança aqui em Vila de Conde e finalmente uma outra oficina orientada pela realizadora Tânia Diniz na escola B2-3 Cego de Maio da Póvoa de Varzim são oficinas que depois dão origem a filmes provavelmente vocês alguns dos presentes no plano nacional do cinema já viram um ou outro filme que resultaram destas nossas oficinas visto que alguns deles têm visibilidade nacional em escolas e no plano nacional e também no tipo de apresentações e aqui e ali alguns destes filmes também têm sido exibidos em programação em festivais internacionais ligados a oficinas e a filmes de escola portanto esse trabalho procura ter vida esse trabalho que desenvolvemos nestas oficinas procura ter vida para além do tempo da sua realização e com a exibição e com a apresentação destes filmes posteriormente as atividades para além destas que eu já referi que estão pensadas para o trabalho com as escolas constam portanto visitas guiadas que organizamos para apresentar a exposição deste ano na Galeria Solar outras oficinas de animação que desenvolvemos nas escolas portanto levamos o nosso serviço educativo às escolas e também sessões de cinema que ocorrem ora no teatro para aqueles que visitam a Galeria e que podem também ter essa possibilidade de vir portanto assistir a filmes aqui no Teatro Municipal essas oficinas são várias portanto são oficinas de animação da exploração de diferentes técnicas que vamos então desenvolvendo desde a pixelação aos brinquedos ópticos e ao stop motion e as sessões de cinema são várias aquelas que estão pensadas para a programação deste ano um conjunto de sessões a que chamamos intitulamos curtas do mar com temáticas ligadas ao mar mas com várias curtas contemporâneas ligadas a esta temática entre os filmes que programamos temos programas distintos para diferentes faixas etárias maiores de 6 maiores de 9 e maiores de 12 anos portanto e aqui existe essa possibilidade das escolas escolherem qual dos programas pretendem haver o mesmo acontece e a propósito desta relação com com a revolução com as comorações dos 50 anos a relação a qual nos associamos portanto um outro um outro conjunto de sessões a que chamamos curtas de abril e também com uma programação com um conjunto de filmes contemporâneos que de algum modo estão ligados a temáticas associadas ora ao período da resistência ora ao período de pós-revolução qualquer escola de qualquer região do país pode requisitar e portanto solicitar portanto qualquer uma destas sessões portanto e para esse efeito pode e deve caso surja interesse portanto entrar em contato com o nosso serviço educativo estão aqui as informações portanto este serviço educativo organiza portanto o tipo de programa ou algo que possam estar interessados seja uma vinda à Vila do Conde à Galeria seja uma vinda à Vila do Conde para assistir na sala de cinema a qualquer um dos programas que propomos ou no sentido inverso nós criamos a possibilidade de levar esta programação até às escolas estas atividades que eu falei são aquelas que dizem respeito ao programa que está a decorrer neste momento eu chamo a atenção para o seguinte portanto a exposição e o programa iniciou neste fim de semana portanto mas vai estar até ao dia 8 de junho portanto qualquer escola no período portanto no terceiro período portanto visto que agora estamos muito próximos para aqueles que não conhecem o projeto estamos muito próximos do final do ano letivo mas ao longo do terceiro período será possível portanto visitar ou conhecer melhor este Animar 19 relativamente a outros projetos que eu referi estejam também atentos ao Turma Curtas este claro que é diferente este é só para escolas porque aqui nós apresentámos em antecipação a programação uma parte da programação do Curtinhas e do My Generation e também para que percebam melhor o que o Curtinhas são sessões pensadas essencialmente para um público muito jovem portanto entre maiores 3 maiores 6 e maiores 9 portanto não tanto para o ensino secundário mas o My Generation é claramente pensado para o ensino secundário e tem desde a sua criação tem algo muito curioso e foi a forma como o pensamos este My Generation é uma secção dentro do festival em que alunos de diferentes escolas da região são selecionados e depois fazem parte de um grupo que ao longo de vários meses desenvolvem um processo idêntico a um programador de um festival de cinema como é o nosso e muitos outros no país que desenvolvem um trabalho de programação eles recebem os filmes visionam discutem fazem a seleção final e portanto esta secção My Generation é um olhar desta geração que está a assistir a estes filmes e portanto é uma escolha deles no curto estes filmes são apresentados por eles são eles que escrevem os textos sobre estes filmes que escolhem e é um olhar muito especial portanto dos próprios alunos de alguns alunos do secundário que os filmes que chegam ao curtas fazem a sua seleção e apresentam para um público que é digamos da sua faixa etária que poderá ter interesse nessa programação que é exibida portanto eu espero que penso que referiu aquilo que era importante dizer-se e para dar a conhecer o nosso projeto chamei a atenção sobre este projeto que está a decorrer que é o Animar 19 e portanto espero que penso que é tudo relativamente àquilo que tinha a dizer e mais uma vez agradecer o convite e foi para mim um enorme prazer poder estar aqui hoje a apresentar os nossos projetos Muito obrigada Nuno bem nós é que agradecemos porque isto é importante para nós e para as nossas escolas porque nós temos que conhecer e divulgar esta programação que como perceberam é extremamente diversificada e nós conhecemos muito bem o impacto do vosso trabalho junto dos agrupamentos de escolas de Vila do Conde aliás vamos ter uma escola de Vila do Conde que penso que está ligada também ao projeto de Animar a dar testemunho numa próxima ação nossa e portanto nós já seguíamos com muita atenção o Animar ficámos agora entusiasmados com o projeto Turma Curtas vamos querer perceber melhor como é que funciona e às escolas nós recomendamos que vão realmente à Galeria de Arte Cinemática que é é um espaço interessantíssimo e diferente e vão ver esta exposição de filmes no âmbito do projeto de filmar da Cinemateca Portuguesa e caso ainda não conheçam as atividades do Curtas é tempo de as descobrirem com os vossos alunos portanto obrigada Nuno foi ótimo ouvir o seu testemunho e partilha até muito breve obrigado boa tarde e então eu passava agora também a palavra à Irina Raimundo a diretora do Indy Junior Porto e da equipa do Indy Lisboa sendo responsável pela secção do Indy Junior Lisboa a Irina é licenciada em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa é programadora é produtora tem uma atividade muito forte como programadora tem realizado oficinas criativas na Galeria de Arte Contemporânea da Cultura Geste integra o projeto Porta Amarela de um projeto de educação artística para crianças e jovens em ambiente escolar colabora em Produções Artísticas da Fábrica das Artes no Centro Cultural de Belém e integra desde há vários anos e é por isso que está aqui hoje convidada a equipa do Indy Lisboa Festival Internacional do Cinema Independente desempenhando funções na secção conhecidíssima para os mais pequenos o Indy Junior portanto boa tarde Irina bem-vinda Uau obrigada por esta viagem àquilo que eu sou muito obrigada Elsa obrigada mais uma vez já tinha agradecido pessoalmente mas volto a agradecer o convite é muito importante para nós também que estamos a fazer os festivais e queremos tanto relacionar-nos com as escolas e com os professores e com os alunos poder ter a oportunidade de vir falar neste contexto e também dar-nos a conhecer um bocadinho mais o nosso trabalho muito boa tarde aos professores todos que aqui estão que já é fim de dia fogo valentes depois no dia de trabalho também estarem aqui é mesmo sinal que gostam também de cinema e que vai ser bom podermos estar aqui um bocadinho à conversa eu se calhar vou fazer uma partilha do meu ecrã espero não mostrar nada pessoal mas vou fazer a partilha do meu ecrã porque tenho aqui algumas coisas e ao invés de estarem a ver a minha cara vão vendo aqui outras coisas mais empolgantes que é imagens que têm a ver com o festival para vos dar aqui um bocadinho então se alguém não tiver a ver portanto coisas do meu portanto por exemplo aqui estão a ver imagens fotográficas não estão? então basicamente e para falar um bocadinho vou passando aqui um bocado pelo que é os sites do Indy Júnior basicamente vou só contextualizar um bocadinho o que é que é o Indy Júnior para quem não conhece portanto o Indy Júnior é a secção infantil ou juvenil do festival Indy Lisboa que é um festival que acontece em Lisboa já há largos anos e que é eminentemente para um público adulto é um festival que tem longas e curtas metragens nacionais e internacionais e que desde a sua segunda edição decidiu ter uma secção infantil ou juvenil para trabalhar a questão dos novos públicos o festival portanto o Indy Júnior tem crescido bastante não só em termos daquilo que são as suas atividades mas também em termos de público e de interesse o que nos dá grande fogo para continuar de tal forma que portanto em 2016 e 2017 houve a oportunidade de criar um festival com um espaço só para o festival infantil ou juvenil na cidade do Porto portanto quando se dá aqui uma mudança um bocado na cidade do Porto daquilo que é as políticas culturais e que nós temos vindo a sentir nomeadamente em relação ao regresso do cinema à capital da cidade portanto do Porto ao Porto de facto nós temos feito então um festival infantil ou juvenil que acabou de ser feito agora em janeiro e vamos fazer portanto sempre é sempre nesta altura do ano portanto em janeiro no final de janeiro fazemos um festival infantil internacional infantil e juvenil do Porto e depois normalmente em maio precisamente na altura abril-maio sempre a apanhar o 25 de abril muitas vezes pelo menos costuma ser o festival de Lisboa portanto na cidade de Lisboa este ano por causa dos 50 anos da cooperação do 25 de abril o festival vai acontecer um bocadinho mais tarde vai ser de 25 de maio a 2 de junho portanto vai apanhar o dia da criança o que o Indy Júnior é? o Indy Júnior é um espaço de programação infantil-maio portanto que vai desde o público dos 3 aos 15 anos no caso do Indy Lisboa e dos 3 aos 18 anos no caso do Indy Júnior do Porto em Lisboa e também porque é o festival que aí vem para também dar-vos a apanhar um bocadinho mais a quem possa ter interesse o festival para o público dos 3 aos 15 anos tem programação eminentemente de curtas metragens portanto nós apostamos bastante nas curtas metragens porque sentimos que é um género que permite e já que estamos a falar das questões da liberdade permite muito experimentar diferentes coisas ou seja por um lado trazer algumas coisas que são mais alguns filmes que são mais próprios ou mais expectáveis digamos que os miúdos que possam vir uma primeira vez a um festival se possam se sentir familiarizados e que se sintam bem a ver que compreendam e ao mesmo tempo trazer alguns outros filmes que sejam um bocadinho mais diversos digamos assim que possibilitem de alguma forma eu diria elasticizar começar a trabalhar um bocado esta questão do olhar do que é que é o cinema porque o cinema é uma forma de arte primeiro que tudo é preciso também nós vermos e vermos e sentirmos e conhecermos para cada vez compreendermos melhor e gostarmos mais e portanto nesse sentido a proposta das curtas-metragens para nós são importantes e também são importantes porque numa sessão de curtas-metragens os professores quando vêm os alunos imaginemos no caso do terceiro ciclo podem ver três ou quatro curtas-metragens dependendo do seu tempo uma sessão que envolve normalmente cerca de 50 a 60 minutos e podem ver vários géneros de animação de comentário de ficção filmes de vários países sobre temas muito diferentes por exemplo para falar um filme que vamos ter este ano na programação do festival que eu diria que é um filme super interessante se quisermos fazer aqui uma comparação com o que é de falar sobre a liberdade com alunos no aqui e agora 2024 quando estamos a pensar nos 50 anos que passaram sobre o 25 de abril mas também sobre o que é que nós somos agora e o que é que queremos ser no futuro e neste sentido por exemplo um filme sobre questões sobre da ordem do dia como o consentimento ou a questão como é que nós nos relacionamos com os outros até em termos do que é que é o nosso próprio corpo pode ser muito interessante porque eu acho que de facto nós temos uma grande herança de termos vivido tantos anos em ditadura e isso reflete-se na nossa vida enquanto adultos mas também se reflete na nossa vida enquanto pais ou educadores professores a educar os que são jovens e os que serão os futuros adultos ai estou a sentir que estou a falar muito sozinha isto é estranho nós estamos a gostar estamos aí pronto é que é estranho não estou muito habituada assim a fazer estas conversas mas pronto se calhar e para parar um bocado de falar e depois até organizar melhor ideias para tentar falar um bocadinho mais eu vou-vos mostrar o vídeo balanço que nós fizemos portanto nós fizemos um festival sobre a temática da liberdade por acaso vocês agora devem estar aqui a ver uma coisa que diz extensões 24 2024 pronto já agora vou falar disto isto é uma questão que eu próprio entendo enquanto pessoa que está a trabalhar em cinema e que quer levar o cinema e arte a todo Portugal e as dificuldades que muitas vezes nós temos eu própria sou de uma terra que se chama Algo Passa que eu penso que as pessoas conhecem e eu sinto muito que muitas vezes há sítios onde o cinema até o cinema que nós programamos e que eu gostava tanto que as pessoas vissem porque sinceramente não é mais por a vaidade que acho que é bom pelo menos eu tenho sentido ao longo dos anos de trabalho até com os professores que acho que confiam naquilo que fazemos e que validam acho mesmo gostava mesmo que pudéssemos e devemos chegar mais longe mas uma das formas se calhar mais direta que este festival algum indígena do Porto tem para chegar neste momento às pessoas é através das extensões do festival isso significa que nós temos programas de curtas metragens que podem ser vendidas é verdade que têm que ser vendidas por um preço que não me parece muito caro mas que permite por exemplo fazer visionamentos desta sobre tudo para escolas diria eu em contextos de sítios de cidades que não têm tanta oferta do cinema podíamos dar o caso das Caldas da Rainha houve um cineclube da escola João um João ou alguma coisa para não te lembrar que fez uma proposta ao centro cultural das Caldas da Rainha para fazer extensões do festival portanto fazer jogar muitos filmes aos alunos que depois puderam falar portanto sobre o dinheiro e foi agora então se calhar vou calar e vou pôr o vídeo balanço do que foi o nosso festival agora em janeiro em Porto e que foi precisamente sobre o tema da liberdade se vocês olharem para esta imagem que está aqui nós propusemos a uma rapaz que também é realizadora que fizesse a imagem deste ano e sabem em que é que ela se baseou para fazer esta imagem tão bonita numa canção que é uma gaivota voava voava então aqui fica o vídeo balanço do cartaz é lindo Irina o cartaz é lindo é lindo não é? eu também sei e pronto aqui fica um bocadinho a imagem portanto o vídeo balanço sobre o festival que tinha precisamente o tema da liberdade oi A gente não vê o rio! Que voz liga! não deixem que o sacrifício de milhares de homens e de mulheres que lutaram para que vocês tivessem esta coisa tão natural que é como respirar, sentirem que são livres, que isto volte para trás, vocês são o futuro, não deixem que o futuro seja negro, é preciso que o vosso futuro seja colorido, que vocês realizem as vossas aspirações, que vocês sejam felizes. Música Música Agora fiquei assim um bocado emocionada, pronto, porque o que eu queria dizer sobre, pronto, eu tenho que falar da perspectiva de quem faz o festival, e que o seu papel, aliás eu acho que o papel de todos aqui que gostamos de cinema, é trazer as pessoas à sala de cinema, e efetivamente, quando aqui estiver, há uma sensação de festa neste filme, neste vídeo, porque também o cinema é uma coisa de comunidade, estarmos juntos a sentir aquilo que estão a dizer, e a sala de cinema é um sítio perfeito para fazer, para nós vermos uma coisa que é feita para nós, que é sobre a humanidade, é sobre as pessoas, e vermos com outras pessoas, e para os alunos, sentirem isso, também é muito importante que venham à sala de cinema, e eu sei que muitas vezes isso é complicado para os professores, há muitas dificuldades na escola, mesmo com os miúdos nós sabemos como é difícil, mas este é o meu papel de dizer que é muito bom ouvir. Bom, agora, para não me perder, estão cá de perder? Bom, ainda só para explicar aqui o que também é a oferta, em termos de educativa, que nós temos para além das questões de cinema, propriamente dita, durante o festival, e depois vou até, através do chat, se vocês não se importarem, deixar de só algumas informações, nomeadamente de contato, de acesso ao site, sobre as extensões, telefone, e-mail, essas coisas. Aqui, no site do Vendio Lisboa, vocês podem ver aqui dois projetos, o Cine Club Vendio Lisboa, e o programa Festival de Cine. O Cine Club Vendio Lisboa dedica-se, sobretudo, ao ensino secundário e superior. Durante o ano letivo, há muitos visionamentos feitos em escolas, com algumas atividades com realizadores, muitas vezes apostamos, sobretudo, no cinema português e na relação direta entre quem tem fase e quem vê, convidar pessoas que não são realizadores, mas pessoas que trabalham nas diversas áreas do cinema, e também, até para dar uma perspectiva do que é que é, profissionalmente, fazer cinema, que tipo de profissões existem, etc. E esse contato é muito importante. O Cine Club permite também, depois de haver um planejamento, como vemos aqui nesta imagem, na sala de cinema, durante o festival, em que os alunos tiveram que fazer parte deste programa, vão às sessões com os seus professores e estão em contato com outros realizadores, muitas vezes portugueses, outros estrangeiros. A programação, normalmente, está assente naquilo que é a programação do Vendio Lisboa, porque há muitos estudantes do Vendio Lisboa que, na verdade, são oportunos para estas idades de secundário, e até poderíamos ver para mais novos, e por isso faz sentido haver aqui uma relação entre o que é a programação efetiva do Vendio Lisboa e dos estudantes, tanto do secundário como do universitário. O meu programa de festival de semana é uma coisa muito, querida, que nós já fizemos há alguns anos, que é o que está aqui escrito, que é o programa de festival de semana. O que é que acontece? Os alunos, portanto, no Porto, são quatro grupos escolares, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e segundo ano. Em Lisboa, neste momento, fazemos só o segundo ciclo e o terceiro ciclo. O que fazemos é, envolvemos uma turma, e dentro deste ano, em Lisboa, são turmas que foram até contatos conhecidos pelo Plano Nacional de Cinema, são pessoas que estão, todos que estão nos feitos no Plano Nacional de Cinema, e durante um período de tempo, eles vão visionar um conjunto de cortas e metras. visionar, discutir, fazermos oficinas, falamos sobre o que é que é programar, pensamos sobre o que é que é importante para o público ver, e, basicamente, os seus escolhem, que são os filmes da programação final do I.J. ou seja, fazem parte de contribuição, vão ser alvos das frutas do público e do fundo, tanto de vários prêmios do público ou de outros prêmios que temos, de prêmios financeiros. E é sempre um momento muito bonito em que, não só há uma boa relação entre a turma, porque a turma de ser de repíduo tem que tomar uma decisão, uma pergunta, o que permite imenso a questão da intervenção, de tomar decisões conjuntas, de saber ouvir o outro, ter que, por vezes, deixar a nossa ideia individual de lado, e eu acho que isto também é trabalhar a liberdade e trabalhar o ideal. E depois, também, este momento, como vocês podem ver, nesta fotografia de confronto com os espectadores, de confronto do bom sentimento que tem. O primeiro é, por tudo, verem os cantos que escolheram na sala de filmes, que é uma coisa incrível, é uma galera. E, por outro lado, poderem estar, não só com a turma da idade, por exemplo, aqui só alguns de terceiro ciclo, porque depois encontram outros dos anos de terceiro ciclo, e também encontrar, muitas vezes, a vida de idade do filme que escolheram. Só para ajudar, aqui é um evento muito bonito que aconteceu há uns anos no Porto, e também escolheram um filme que era um documentário sobre o campo de refugiados bem lerdos, em que havia duas crianças que tinham ido fazer voluntariado, no verão, para lá, e tinham sido, às vezes, outros meninos refugiados. E o que foi incrível é que, passado um tempo, a vida acontece, e a realizadora, e uma das perguntas que um dos meninos fez, então, o que é que é feito daqueles meninos refugiados que aparecem na teoria? Muito bem, o mito é que pode-se fazer um, ou que tem sido um escape, agora, os homens, os estudantes da pandemia eram um escape, ou os dois meninos refugiados que já não estavam na Grécia, que também os lésbios já estavam, se não pode queira, na Noruega, ou, se não me engano, portanto, que já tinham, já tinham ligado para a instituição, portanto, isto são coisas também muito reais, mas, depois, em particular, os festivais também permitem. E pronto, acho que é o que eu tinha feito. Muito bem, Irina. Ok, muito obrigada. Nós, realmente, temos muitas escolas que são fãs do Indy, esta é que é a verdade, e nós gostamos muito do olhar que o Indy transmite às escolas e aos jovens sobre cinema, que ficou perfeitamente patente nesta partilha da Irina. Realmente, as escolas confiam no vosso trabalho, a Irina referiu isso, e o vídeo transmitiu-nos a sensação de festa e a sensação de acolhimento, que são muito característicos de quem passa pelo vosso festival, edição Lisboa ou edição Porto. Portanto, muitíssimo obrigada pelo testemunho e partilha. Posso saber mais uma coisa? Sim, sim. Tem a ver com... Mas não tem interviação, tentamos ter a ver nas questões, por acaso, o que o momento está aqui, o que o momento também foi... Nós passámos o 48 no festival, agora no Porto, e este encontro também, não só estar a ver a sessão de cinema, mas muitas vezes proporcionar alguma conversa em torno do cinema, sempre claro, sem querer contos aos vídeos, sobretudo quando estamos a falar de filmes que estão em composição, tentando ir a fazer. Mas quando estamos a falar de sessões tenéticas, em que também essa é a intenção, nós promovemos alguns encontros, às vezes dentro de sala, outras vezes fora de sala, como são, por exemplo, os filmes de debates, onde há um filme, por exemplo, da competição ou não, que nos interessa em termos daquilo que é a comunidade educativa de trabalhar ou de conversar, e que também é sempre muito oportuno. Portanto, o que é o essencial, e pensando, por exemplo, na cidadania, no trabalho de minhas professores de colaborador, cidadania, é que o programa de cinema recente, que é o que nós fazemos nos filmes, é falar sobre as questões que estão interessadas no mundo, os realizadores que fazem coisas sobre aquilo que está a priorizar, que são as questões da atualidade. E por isso eu acho que é sempre oportuno. Então, obrigada, Irina. Eu vou, vamos terminar, não é? Porque temos que passar agora à nossa segunda parte, mas é extremamente importante que ficámos a saber mais sobre este extraordinário trabalho que é feito pelos festivais de cinema e percebermos um pouco melhor, porque há muitos colegas que estão aqui que já conhecem o que se faz nos festivais, mas haverá muitos que ainda não conhecem e ficaram a perceber melhor o quanto são fundamentais estas iniciativas para as escolas e para as comunidades educativas. Eu atrevo-me a dizer muito à frente, muito à frente, daquilo que o próprio sistema educativo tem para dar às escolas em matéria de cinema. Portanto, resta-nos deixar este desafio às escolas. Levem os alunos aos festivais de cinema, que são uma das manifestações mais carismáticas desta arte e desta indústria. Portanto, aos dois, Nuno e Irina, obrigada pelo vosso testemunho. Vemo-nos em breve no Curtas e no Indy. E vamos passar, vamos passar então agora à segunda parte da nossa ação. Vou fazer aqui duas lembranças. Nós vamos agora, a partir deste momento, abrir o chat, como habitualmente, para que possam colocar questões que o moderador e eu própria também vamos filtrando para depois colocarmos aos convidados. E lembro também que, à medida que o chat vai ser aberto, nós vamos começar a passar. A folha de presenças é imprescindível que completem, que preencham a folha de presenças com todos os campos que ela tem. é extremamente importante, essa mensagem está já a passar no chat, porque senão o centro de formação não consegue passar os certificados porque não consegue identificar as pessoas. Portanto, repito, preencham os campos completos da folha de presenças. E, dito isto, eu gostava só de dizer que nós compusemos esta mesa que se segue agora com grande facilidade, pela urgência de nós trabalharmos com um filme que é único no panorama do cinema português. É um trabalho impressionante sobre práticas de tortura no fascismo português e, através do testemunho de um grupo de presos políticos, nós conseguimos desmontar melhor o funcionamento de uma máquina repressiva de um regime autoritário. Portanto, nós, para esta conversa tão especial, convidámos a realizadora do filme, Susana de Sousa Dias, convidámos a autora do dossiê pedagógico sobre o filme, a Raquel Chefa, Clemente Alves, Expresso Político e que nos vai dar um testemunho único e a mesa vai ser moderada pelo professor e investigador e amigo do Plano Nacional de Cinema em muitas frentes de trabalho, desde que começámos a trabalhar, o professor Sérgio Dias Branco, que realmente nos tem ajudado nesta missão em diferentes fases e com diversas de etapas que o projeto tem atravessado. Portanto, eu, antes de passar a palavra ao professor Sérgio, pedia-vos aqui um minuto que passamos um pequeno cheiro para entrarmos no ambiente deste filme, porque se muitos colegas já o viram, com certeza, ele está na plataforma de filmes e já o foram ver ao cinema, porque também está a ser visto em sala de cinema, muitos ainda não viram. Portanto, estamos aqui como uma forma de sensibilizar os colegas para trabalharem este filme com os vossos alunos, particularmente do ensino secundário. Então, não sei se podemos ver o que é a Nescer, até um minutinho, não é muito. Tive 18 anos na prisão. eles criam muito, gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos, tortura. E eu ou arranjava uma expressão assim desprezível para eles, ou então fazia assim, mesmo que espancado e bárbaramente torturado, sempre boca assim. Com choques elétricos, com gases fixientes, não eram mortais, eram suficientes para atormentar, não é? passava agora de imediato a palavra ao professor Sérgio, que vai moderar a conversa. Boa tarde, Sérgio. Então, boa tarde, queria agradecer também esta introdução muito generosa da Elsa. Queria dizer que é um prazer estar aqui com a Susana, com a Raquel e também com o Clemente, para falarmos um bocadinho sobre o 48, não vou dizer muito, não é essa a minha função, a minha função é ir passando a palavra, mas nós vamos começar com a Susana a falar um pouco sobre este filme e eu só diria que necessariamente se calhar a percepção que a Susana tem do filme foi mudando ao longo destes anos porque já passaram quase 15 anos desde que o filme foi feito e é um filme que regressa e que nós, por exemplo, agora temos um curso que está a decorrer também o Plano Nacional de Cinema na Universidade de Lisboa, um curso de uma conferência de grau sobre o 25 de Abril visto pelo cinema e o 48 foi um dos filmes que nós escolhemos e eu é que dei a aula sobre esse filme também muito baseado no dossiê da Raquel e foi uma aula muito interessante até pelas respostas dos professores que estão a fazer o curso e pelo modo como o filme é visto pelos estudantes nas escolas o impacto que tem eu tenho também essa experiência se posso dizer alguma coisa sobre isso tenho a experiência também de mostrar o filme no contexto da universidade estudantes de primeiro ano que estão a começar em estudos artísticos e de facto muitos não conheciam o filme mas também não conheciam esta realidade histórica tortura de grande violência pronto portanto deixava só estas pistas eventualmente para a Susana pegar e agradeço muito a disponibilidade Obrigada e boa tarde a todos eu se calhar começava por falar um pouco de como como surgiu a ideia do 48 e se calhar vou partilhar aqui eu não sei se está aberto o share não está? está sim share screen agora não estou a ver não estou a ver nada porque está aqui deste lado ok já estou pronto vou partilhar aqui eu não sei se eu desculpe eu vou pôr aqui posso pôr slide de chão não é? não mas ele assim mostra ele está desculpem o que é que estão a ver? estão a ver só um slide é isso? estamos a ver também o próximo já estão a ver o próximo estão a ver tudo não é? porque ele inverte mas pronto não não se calhar faço assim mas vemos bem Susana estamos a ver bem sim é porque eu tenho aqui dois ecrãs e de repente estou ok não vemos muito bem pronto é porque eu se calhar falava só um pouco da ideia de como é que surgiu a ideia do filme e porquê que eu optei por fazer o filme desta forma porque é uma coisa que as pessoas me costumam perguntar porquê que eu não mostro as pessoas porquê que eu só utilizo imagens de cadastro e eu se calhar começava por aí ou seja a ideia para o filme isto são excertos eu vou pôr aqui excertos da sinopse do projeto escrito que eu escrevi na altura e tudo partiu do momento em que eu vi os álbuns de prisioneiros no arquivo da Torre do Tombo no arquivo da PIDGS e fiquei muito impressionada porque eram só imagens sem texto e de repente isto impressionou-me muito e levou-me a fazer um filme que foi A Natureza Morta que é um filme que eu fiz antes do 48 que não tem palavras e quando fui tentar filmar as fotografias a direção do arquivo da Torre do Tombo tinha mudado e disseram que eu não tinha autorização que só conseguiria filmar as fotografias se pedisse autorização a cada um dos prisioneiros se eles tivessem morrido que teria que apresentar a certidão de óbito as autorizações dos herdeiros enfim dificultaram muito a vida para conseguir filmar as fotografias para esse filme e eu nesta busca pelas autorizações a primeira pessoa com quem falei foi a Conceição Matos que está aqui e levei uma fotografia uma cópia da fotografia de cadastro e fui-lhe pedir autorização e claro comecei a falar com ela a pedir-lhe para me contar histórias e episódios da sua vida durante o Estado Novo e ela houve uma dada altura que pegou na fotografia e fez-me fez-me esta esta pergunta já reparou ou disse-me isto já reparou que eu estou com buço nesta imagem e foi e começou-me a falar da imagem isto é uma imagem do guião que eu apresentei depois ao ICA para ter apoio ao filme e ela começou-me a explicar começou-me a explicar porque é que tinha buço porque tinha sido presa mas não foi fotografada foi apenas fotografada 17 dias depois portanto ela disse que se cuidava muito e ia sempre ao cabeleireiro mas que como já estava há 17 dias o cabelo já estava completamente já estava completamente despenteado portanto ela nem se podia lavar não teve em condições terríveis e depois explicou-me também que a roupa que ela tinha este plover branco e a camisa escura foram utilizados durante a tortura portanto foram também eles próprios a roupa instrumentos da tortura na medida em que a despiram limparam depois os excrementos com a roupa dela ela depois teve que lavar a roupa e este momento para mim isto foi isto é o que eu chamo uma imagem a embrião é a imagem que contém todo o filme lá dentro porque foi esta imagem foi através desta imagem que eu percebi que era possível contar um filme através talvez fosse possível contar um filme unicamente através das imagens de cadastro porque elas permitiam-nos ver alguma coisa a que nós não tínhamos acesso que era precisamente o interior das prisões resultados já efeitos do tempo que se passou lá e da tortura e efetivamente foi um momento também em que eu percebi que uma imagem de cadastro não é um retrato não é um retrato é uma imagem que tem um conhecimento lá dentro é uma imagem que tem um tempo lá dentro e é uma imagem que nos permite ver e saber muitas coisas e lá está quando a pessoa pensa no que é uma imagem de cadastro ou pensa no que é uma imagem deste tipo é um retrato mas é um retrato condicionado portanto isto é uma imagem extremamente codificada do ponto de vista técnico estético e ideológico portanto é preciso ter muita atenção que estas fotografias não representam diretamente a pessoa dão uma determinada imagem da pessoa portanto percebi que com esta fotografia podia entrar dentro do tempo da prisão e depois entretanto comecei a falar a pedir as autorizações para o filme Naturiza Morta e deparei-me com outra situação que foi a fotografia do Manoel Pedro e outra vez eu tinha uma cópia quando fui falar com ele e ele disse-me olha está a ver que nesta fotografia já se nota o meu cabelo a crescer e explicou-me é que quando eu fui preso eu era careca e depois de estar dentro da prisão começou-me a crescer o cabelo ou seja descobriram-lhe o disfarce portanto ele fingia que era careca rapava o cabelo durante a clandestinidade e quando foi preso começou-lhe a crescer cabelo ele depois contou umas histórias cómicas que os pires começam a perguntar como é que como é que como é que alguém careca pode ter cabelo havia um que era careca e também queria ter cabelo não é e ele explicou então que as fotografias quer dizer revelam o disfarce da clandestinidade e isto é muito interessante porquê? porque é uma imagem que ainda vai mais atrás no tempo ou seja nós conseguimos aceder a um momento onde havia quase um interdito sobre a imagem porque os clandestinos teoricamente não podiam ser fotografados precisamente para não serem descobertos depois há uns que eram fotografados mas dentro de determinadas condicionantes mas lá está isto permite-nos ir um tempo atrás da prisão e perceber os tempos de clandestinidade e finalmente uma terceira fotografia que está na origem do filme que é um sorriso uma fotografia que eu não usei na natureza morta porque a natureza morta o filme não tem palavras e eu não podia pôr uma pessoa a sorrir sem explicar porque é que ela estava a sorrir e de facto a pergunta que não é uma pergunta é uma afirmação ela diz-me eu não devia mostrar esta fotografia a ninguém e o que é que esta fotografia nos mostra? Mostra-nos que há uma filiação quer dizer ela pode sorrir porque ela era filha do Piteira Santos filha da Estela Piteira Santos portanto vinha de uma limunhagem de presos políticos que não eram da classe trabalhadora não eram camponeses não eram operários portanto eram tratados de forma diferente e ela era a filha já de alguém de uma família de resistentes portanto para ela ser presa era como se fosse ir para o quadro de honra e estas três imagens através destas três imagens eu percebi que podia contar a história uma história do Estado Novo através delas depois não conhecia a história destas imagens mas sabia que as queria utilizar e foi a partir daqui que surgiu o filme esta é a fotografia aqui o António Gervásio tem 20 anos aqui tem 30 aqui tem 40 mas parece muito mais velho porque já se notam os traços de tortura e de facto foi ao ver ao falar com as pessoas e ao perceber o que estas imagens revelavam que eu comecei a construir o filme mas comecei a construir o filme eu queria contar uma história do Estado Novo através delas e só a partir de um determinado momento é que eu decidi utilizar como fio condutor de facto a tortura mas o filme não é apenas sobre a tortura o filme é mais que isso o filme pelo menos na minha perspectiva não é? procura dar uma espécie de retrato se posso assim dizer do Estado Novo através das fotografias dos testemunhos mas mostrando usando as imagens quase como um microcosmos não é? do que era viver em ditadura portanto através das experiências da prisão através das vivências também por exemplo a Antónia Fiadeiro é daqueles casos em que ela vai vai falar e vai entrar na intimidade o que é que era a intimidade durante o Estado Novo que não se podiam tocar era como se andassem mascarados todos eram todos eram velhos como ela diz quer dizer todos tinham a mesma idade e começa a falar da intimidade da sexualidade e portanto nós através destas imagens que ela vai falar da roupa que tem porque precisamente não podia haver decotes não é? portanto todas todas estas imagens elas vão descodificando o que é que era viver durante o Estado Novo eu durante muito tempo tive dúvidas se podia se podia tirar o rosto das pessoas que falavam hoje não pôr o rosto dos ex-prisioneiros políticos mas depois fui percebendo que sim que podia manter a ideia original e porquê? porque quando nós começamos a ouvir as pessoas falar nós conseguimos estar muito mais perto do que elas nos dizem se as escutarmos bem e fui percebendo também ao longo do filme que através dos movimentos corporais das pausas dos suspiros que tínhamos uma perceção mais próxima do corpo e da fisicalidade da própria pessoa do que se estivéssemos apenas a ver alguém a falar hoje sobre histórias do passado portanto a minha opção foi efetivamente deixar aparecer a imagem mas portanto por um lado há esta ideia do que é que é uma imagem de cadastro que é uma imagem muito poderosa até do ponto de vista simbólico porque marca a passagem do preço do ser humano para a condição de uma pessoa para a condição de preço político e depois fui organizando o filme com o com o com o fio com o fio o fio narrativo basicamente é a tortura não é o filme começa começa com uma chapada quer dizer é uma chapada depois com um palito que vai para acordar quando a pessoa está na tortura do sono e quer dizer vai aumentando até chegar ao fim e ter os milhares de mortos que foi o que aconteceu e a tortura muito mais violenta que ocorreu nas ex-colónias portanto isto é o fio isto é o fio narrativo do filme e aquilo que o espectador tem a percepção não é portanto no fundo começa com uma chapada e acaba com com mulheres de mortes e com uma tortura violentíssima não é e também começa com um preso depois são é o casal é o casal com a filha é o casal com os pais e depois são mulheres não é portanto há também essa essa progressão portanto o filme vai encrescendo mas simultaneamente o filme tem uma estrutura vertical que o espectador não vê mas que é aquilo que sustenta todo o filme e essa estrutura vertical é a forma como o filme depois vai operar a outros livros não é como é que vai dar o retrato do estado novo como é que vai mostrar como é que o sistema funcionava e vai também estabelecer diferentes relações entre aquilo que é dito e o que está a ser mostrado na imagem e eu depois já faço esta apresentação já me calmo mas é só para deixar também aqui mais alguns alguns tópicos porque uma das questões que eu trabalhei foi o reconhecimento e o não reconhecimento e isto é uma coisa muito muito forte quer dizer nós estamos a ver uma imagem que parece que é um retrato ou seja a pessoa identifica se é quase uma imagem num espelho não é mas quando eu estou aqui a pôr congelas em inglês porque enfim não podemos ouvir não é mas quando as pessoas em tortura se olham elas próprias elas não se reconhecem portanto o espelho devolve uma imagem que é uma estranha imagem e lá está portanto aqui é o momento aliás elas estão invertidas é o momento da um momento da tortura portanto aqui ele está a descodificar o próprio a própria imagem e depois vê-se no espelho e não não se reconhece e depois há outras relações quer dizer que é a primeira visita por exemplo do Manuel Pedro que a filha vai vê-lo mas vê-lo sempre entre entre grados não é por trás das grados e a primeira vez que consegue ter a visita em comum começa a chorar e começa a chorar porque porque pensa que o pai não tinha pernas porque sempre que o viu foi atrás das grados e nós vemos uma imagem e no fundo esta imagem corresponde a uma imagem mental portanto o filme no fundo vai jogar depois com estes aspectos o que é que uma pessoa vê o que é que uma pessoa reconhece o que é que não reconhece pessoas isto é o António Gervásio que diz a minha mulher não me reconheceu isto é a Lourença Cabecinha que diz o meu filho não me reconheceu um filho que diz esta não é minha mãe esta não é o rosto dela eu não a reconheço ela já devia estar sob a tortura portanto o filme vai operar vai operar a vários níveis e o que eu quis foi também com isto mais do que dar informações por pessoas a falar e a dar informações foi tentar criar pôr as pessoas tentar pôr o espectador próximo da experiência das pessoas e isso foi muito dado através do som portanto a pessoa não se distrai com o rosto da pessoa a falar hoje porque se eu pusesse a falar hoje a pessoa era quase como se tivesse uma imagem do antigo prisioneiro político a falar de histórias do passado e quando a imagem de arquivo aparecesse era como se fosse uma imagem do passado mas se eu puser só a imagem de cadastro que é uma imagem do presente as fotografias são do passado mas são do presente e com só escutar a voz nós vamos escutar com muito mais atenção e nós vamos ouvir mais do que apenas uma informação a forma como as coisas são ditas e tentamos pelo menos foi o que eu tentei fazer partilhar essa experiência ou seja ouvir como as coisas são ditas ouvir como elas são revividas a partir do momento em que são contadas e por exemplo eu tenho um momento no filme em que é a Alice Capela que fala exato é isso uma presentificação do passado que fala que fala do momento em que estava em tortura e é um momento muito muito forte foi muito forte mesmo o depoimento dela e ela conta que se via com o filho e ela está a contar uma história que vê-se que não quer contar quer dizer e ela não vai dizer as palavras todas por exemplo ela não diz a minha mãe foi à casa de banho ela diz foi àquele sítio onde se urinava e quer dizer a pessoa vê e eu lembro-me estar a mostrar portanto no momento de montagem estava a mostrar esta parte a uma pessoa e essa pessoa disse-me epá tira isto isto não se percebe nada o que é que tira isto da montagem isto não não se percebe o que a pessoa está a dizer não é não se percebe percebe-se mas não é através das palavras é através da forma como aquilo é dito e da intensidade como aquilo é dito ou seja é outra dimensão portanto não há o valor já não está na esfera discursiva na semântica aquilo que é dito e aquilo que é explicado e aquilo que é explicitado está na forma como é dito e na forma como é revivido ou ser dito e para mim essa é a potência do testemunho o testemunho é algo que não é não são apenas palavras porque o testemunho em regra geral é a palavra que conta não é é o relato a pessoa esteve lá viveu ouviu e depois relata não é mas é uma voz quer dizer e sobretudo se nós estamos a trabalhar em cinema não é podemos dar o ênfase à voz à experiência portanto é uma voz agarrada a um corpo a um corpo que viveu e para mim todas estas dimensões foram muito muito importantes no filme e depois o foco na tortura porque e vou já terminar porque eu lembro-me quando eu mostrei o filme a primeira vez as pessoas ficaram muito chocadas por duas coisas uma sobretudo bem por várias coisas mas uma não sabia que havia não sabia que havia mulheres as mulheres aliás uma pessoa diz o preso político não diz os presos e as presas políticas não é portanto ficaram muito espantadas por 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 e muito espantadas pela forma como as mulheres falavam não é porque falam de falam da menstruação falam da urina falam do vómito falam dos fluidos corporais portanto e de repente há ali uma exposição do corpo feminino e as pessoas ficaram muito isso foi uma das coisas que marcou na altura marcou muito as pessoas e depois há outro detalhe só que eu gostava aqui de mencionar porque quando decidi falar sobre a tortura não é seguir esse esse fio percebi que tinha que ir a uma das ex-colónias filmar porque de facto a tortura nas ex-colónias foi de uma violência absolutamente impar e é muito curioso isto traz-nos para o presente porque eu falei com um amigo meu historiador e ele disse mas vais mas vai e decidiram Moçambique porque na altura havia muita dificuldade em Angola portanto estavam a dar vistos a Guiné estava numa situação política praticamente de guerra civil portanto era muito complicado ir lá decidir ir a Moçambique e um amigo meu historiador especialista no Estado não havia disse mas vais lá fazer o quê? isso é outra história isso é outra história e isto foi uma frase que marcou muito precisamente porque não é outra história é a mesma história e há uma personagem que diz no filme nós tínhamos mais medo da pide que do exército isto para mim foi uma frase foi uma frase e eu ouvi-a agora porque estou a fazer um filme em Angola e estive agora no ano passado em 2023 e ouvi exatamente a mesma frase de outras pessoas nós tínhamos mais medo da pide que do exército isto para mim porque a pide pronto é uma experiência parcelar certamente muita gente tinha mais medo do exército mas isto mostra quer dizer é a pide que está lá é esta história é a nossa história e a história do Estado Novo tem que ser desmistificada não é? a regra geral diz ah não a nossa ditadura foi muito branda não nós brandos costumamos não se matou ninguém matou-se sim senhora mas foi foi lá fora não é? matou-se cá enfim se nós vamos contabilizar obviamente não é tanto como o Frank como o Hitler se vamos contabilizar cá mas se formos se passarmos para as colónias quer dizer as mortes são não se consegue contabilizar não é? portanto há toda uma série de dimensões que são que eu acho que são muito importantes e se calhar fazia só esta breve apresentação posso desenvolver algum aspecto ou clarificar mas pronto tocar assim alguns aspectos pelo menos para do que é que foi fazer o filme ou do que é que foi esta ideia o que é que teve na base da ideia para fazer o filme muito obrigado Susana eu penso que a ideia é depois de termos também a oportunidade para conversarmos e debatermos depois desta primeira parte em que em que temos estas comunicações da Susana da Raquel e do Clemente então eu passava agora a palavra à Raquel que é investigadora cineasta curadora de cinema professora da Universidade de Sorbonne Novell e que é a autora do dossiê pedagógico sobre este filme e penso que é sobretudo sobre isso que ela vai falar Raquel muito obrigada Sérgio Raquel e Sérgio deixem-me só dizer aqui é só um parêntese nós não fizemos a apresentação das notas biográficas dos convidados da segunda parte porque todos os formandos as têm no programa portanto poderão ver toda a informação sobre os nossos convidados obrigada e desculpem obrigada portanto boa tarde a todas e a todos queria começar por agradecer a Elsa Mendes pela organização desta iniciativa e também pelo convite e também aproveitar para felicitar a Elsa pelo excelente trabalho que está a ser desenvolvido pelo Plano Nacional de Cinema e é um prazer conversar com a Susana com o Sérgio e com o Clemente portanto como o Sérgio salientou na minha apresentação que vai ser muito breve vou retomar certos elementos analíticos do dossiê pedagógico que tive o prazer de elaborar sobre o 48 para o PNC e portanto vou tentar propor um panorama sobre alguns aspectos analíticos portanto o filme é o segundo título depois de processo de crime 141-53 enfermeiras no Estado Novo de uma trilogia dedicada por Susana de Sousa Dias aos 48 anos de ditadura em Portugal e no espaço do colonialismo português e parte como já foi dito de um conjunto de fotografias de cadastro de presos políticos para reconstituir os mecanismos repressivos da PIDE DGS e a sua biopolítica a partir de uma perspectiva sensível fenomenológica do regime fascista colonial é um filme fundamental não só no que respeita a representação cinematográfica da história do Estado Novo no cinema português mas também pelas rupturas que opera no cano do sistema de representação documental em geral do cinema português e diria mais que é um filme central na história do documentário a nível mundial em termos das suas modalidades de representação da história portanto a narrativa tal como escrevi no dossier a partir da sinopse do filme organiza-se em torno de uma interrogação e cito a sinopse oficial o que pode uma fotografia de um rosto revelar sobre um sistema político e eu diria que a construção narrativa e estética do filme responde a essa premissa e aponta para o cinema e para a fotografia também como instrumentos de conhecimento e produção da história portanto o filme é atravessado por um gesto evidentemente de natureza estético ou formal mas diria que também por um gesto epistemológico e ético como operar sobre a história e a memória da ditadura fascista colonial e como atualizar essa memória como a Susana salientou no presente os arquivos são portanto utilizados como mecanismos de reativação da memória e tal como foi dito pela Susana tratam-se de fotografias antropométricas dos presos políticos estruturados pela PID DGS que são combinados diria que através de uma articulação extremamente original e expressiva com testemunhos orais das personagens em primeira pessoa no presente iniciativo e outras estratégias formais por meio de uma complexa construção narrativa multitemporal portanto há uma tensão entre a imagem e a palavra esses elementos extradiscursivos como a Susana salientou na sua intervenção todo um processo de rememoração através do testemunho e do arquivo que faz emergir perspectivas mais complexas e sensíveis sobre a história da ditadura portanto eu queria sublinhar esta combinação de diferentes modalidades de representação da história portanto por um lado o reemprego e a profanação de arquivos aspecto ao qual voltarei e por outro lado os testemunhos das personagens no presente e é precisamente a partir dessa articulação que o passado é reativado no presente que digamos as condições perceptivas e mesmo cognitivas dos antigos e antigas prisioneiros e prisioneiras políticos se tornam sensíveis para o espectador e nessa medida há uma renegociação que se verifica uma renegociação do passado da memória da ditadura colonial fascista e ao mesmo tempo digamos todo um sistema de operações entre aquilo que é visível e aquilo que é do domínio do invisível portanto por um lado as imagens de arquivo e por outro lado a persistência de traços invisíveis da tortura no presente a evocação pelas personagens de elementos da memória sinestésica mas também todo o trabalho que é feito no campo sonoro através digamos de um trabalho sonoro impuro que deixa ouvir os murmúrios os soluços o ruído dos movimentos dos corpos das testemunhas digamos todo um contracampo histórico que assim se abre através desta tensão exemplar diria entre som e imagem portanto o espectador revive as experiências traumáticas do passado no presente revive esse sistema opressivo esse sistema de clausura e o passado é renegociado tendo em vista o futuro um aspecto que é fundamental é a transmissão intergeracional da memória que é realizada através do filme portanto há uma interpelação da história política do século XX em Portugal e no espaço do colonialismo português mas também uma interligação ao presente através desse trabalho de atualização da memória no presente inociativo e no contexto de recessão e uma ligação desse passado às crises políticas do presente eu diria que o filme que revi para preparar esta apresentação ganha um peso ainda maior outro tipo de potência histórico-política e ao mesmo tempo epistemológica à luz dos acontecimentos e processos políticos e político-militares recentes a nível nacional e a nível mundial o perigo de reascensão do fascismo já instalado em alguns países e da extrema-direita e por outro lado todas as derivas autoritárias totalitárias e mesmo genocidárias a que assistimos neste momento face ao silêncio dos países centrais e refiro como é evidente ao genocídio em Gaza e portanto eu gostaria de insistir sobre esta maneira como o filme trabalha e opera uma dinâmica de emancipação face ao exercício opressivo do poder fascista colonial no passado mas também à possibilidade da reemergência desse tipo de poder no presente e queria agora muito brevemente abordar portanto alguns elementos de análise cinematográfica que trabalhei no dossier por um lado a narrativa do filme o filme é dividido em blocos narrativos a narrativa é organizada cronológica e sequencialmente isto é começa-se dos testemunhos dos prisioneiros mais antigos até aos mais recentes mas a ordenação individual de cada bloco é mais complexa por um lado há todo um trabalho da temporalidade interna das fotografias de cadastro portanto essas fotografias são articuladas mostrando as personagens ao longo das suas sucessivas detenções através de um trabalho notável da Elipse portanto há um trabalho da passagem do tempo que desvela por um lado o envelhecimento e por outro as marcas da tortura que a tortura deixa nos corpos como a Susana salientou e por outro lado há também o trabalho de uma temporalidade aberta que remete para os itinerários materiais discursivos intermediáticos dos arquivos que emerge precisamente dessa relação entre o reemprego das fotografias antropométricas e o trabalho do campo sonoro queria ainda salientar a função dos lentos movimentos de câmera que reenquadram as imagens e por outro lado também apontar para a presença de fundidos que estabelecem ligações entre as imagens e portanto esses movimentos sobre as imagens de arquivo movimentos que são realizados em vídeo colocam também em tensão dois dispositivos por um lado o dispositivo fotográfico e por outro lado o dispositivo videográfico com a sua ontologia e fenomenologia específicas por outro lado há todo um trabalho de profanação ou de sacralização dos arquivos do poder que é central no fio portanto eu diria que esses arquivos são retirados de uma lógica de dominação e colocados ao serviço de uma dinâmica de emancipação e é importante sublinhar que se tratam de fotografias antropométricas e que a fotografia antropométrica antropométrica desculpem foi inventada pelo criminologista Alfonso Bertillon no fim do século XIX pouco depois da Comuna de Paris e o objetivo era singularizar o indivíduo fotografado tornando-o identificável judicialmente portanto a fotografia antropométrica é um dispositivo do poder e que aponta precisamente para o entrelaçamento entre relações de saber e poder muito complexas e que adquirem formas específicas no fim do século XIX e portanto o filme estirpa as modalidades de poder impressas na própria imagem de arquivo e há outro aspecto que eu considero muito importante é o facto de que as estratégias formais utilizadas pela Susana apontam e evidenciam o facto de que as imagens todas as imagens tal como o próprio dispositivo fotográfico cinematográfico videográfico e etc nunca são neutras portanto há sempre uma tendência que foi veiculada a nível disciplinar e também a nível digamos do sistema de representação do documentário de que as imagens são neutras de que há uma objetividade ou uma transparência ligada ao automatismo dos dispositivos de representação e o filme evidencia o facto de que as imagens nunca são neutras são sempre emanações do poder e que o próprio dispositivo fotográfico cinematográfico etc na sua concepção técnica ou óptica é um dispositivo iminentemente ideológico portanto o 48 é um filme que articula diferentes regimes de visualidade como já disse os arquivos representações do poder e por outro lado registros videográficos som e vozes off para operar sobre os interstícios as lacunas e as elipses da história da memória e da própria imagem se calhar como um último aspecto e depois se tiverem tido a oportunidade de ler o dossiê poderei responder a eventuais dúvidas queria salientar também a maneira como o filme trabalha a tensão entre campo contra campo e fora de campo através de um jogo de perspectivas muito complexo portanto há uma tensão entre campo contra campo e fora de campo as imagens de cadastro têm um contra campo múltiplo portanto o contra campo inimaginável dos perpetradores dos membros da PIDE que fotografaram os prisioneiros esse é um dos contra campos possíveis da imagem quem é que retirou as fotografias portanto é um contra campo que é convocado pelo filme e que o espectador pode recriar no seu espaço mental por outro lado o contra campo imaginário das personagens fotografadas no presente que participam através dos seus depoimentos dos seus testemunhos e por outro lado o próprio dispositivo cinematográfico e o espectador como contra campo material das imagens há uma interpolação do espectador pelas imagens fotográficas o espectador é olhado pelas imagens e através desse olhar ou desse mecanismo de reciprocidade de olhares o espectador toma consciência do seu dever histórico enquanto herdeiro de uma história e ao mesmo tempo toma consciência da sua responsabilidade social política e ética no presente e claro também há todo um contra campo histórico ou mais precisamente um fora de campo histórico e utópico a história do Estado Novo e também a história dos projetos revolucionários em Portugal no século XX uma história de opressão mas também uma história de resistência ao Estado Novo portanto da minha parte penso que é tudo e fico à vossa disposição se tiverem alguma dúvida sobre os aspectos do dossiê muito obrigada uma vez mais Muito obrigado Raquel então agora sem demoras passava a palavra ao Clemente Alves a expresso político com certeza terá também uma perspectiva muito própria sobre este filme e o contributo que também pode dar para a memória do fascismo e daquilo que foram as torturas conduzidas pela PIDA em Portugal Clemente Eu queria agradecer a sua doutora Alçamento 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 a oportunidade que está a participar de esta iniciativa e sobretudo nos tempos que correm e pelas evidências os temas de avanços da extrema direita que procura acertar homens e assim pedidos e conquistas que foram operados pela redução é fundamental que os professores levem aos vossos alunos os testemunhos daquilo que foi a vida no regime do ditadura para que o filho e eles se consciencializem também do que terão de ter papel aqui na alma de força da liberdade da democracia porque senão não nós podíamos ter o risco de voltar ao tempo negro que eu particularmente vivi também e antes de começar a testar o meu testemunho vivo digamos queria dar conta da minha experiência de desigualização do filme da Suzana Sousa Dias o 48 não o tinha visto ainda vi o no mês de janeiro na iniciativa Rubinho e Júnior no Porto com uma plateia extraordinária de jovens de 15 de 16 anos desculpe são alunos difíceis digamos não são alunos normais mas estão no ensino profissional ou profissionalizante que me surpreenderam pela forma como reagiram ao filme estiveram extremamente atentos julgo que a maioria de Deus se transportou para os personagens que estavam a ser ali tratados na União que também dava altura ao professor que tiveram que ir para que no fim de cada um dos experimentos dos presos políticos os alunos deixassem de bater pausas eram pausas que eles estavam a bater aos presos pela sua coragem pela sua oportunidade e isto são extraordinais são extraordinárias conselhos visamente que as pessoas que estão assistindo que vejam o senhor e se possível o levem às vossas fotos e que se puderem também fazê-lo acompanhar pelo depoimento de os existentes que ainda estão vivos alguns ainda estão vivos a experiência que vão ter eu e o da que vão ter muitos os vossos alunos é tremendo bom após isto está e parabéns 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 ao 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 extraordinário trabalho que vi o filme tem uma intensidade dramática para as imagens serem muito estáticas não é? o filme tem uma intensidade dramática que eu não imaginava ser possível com imagens assim estão as táticas mas que a respiração a voz dos presos etc confere uma intensidade imensa a ponto de jovem 14, 15, 16 anos a questão estará um pouco no ar e sobretudo com este contínuo reagirem de uma forma extraordinária parabéns eu sou membro da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses foi fundada em 30 de maio de 1956 por o núcleo já numeroso também de resistentes antifascistas temos vindo ao longo destes anos a procurar transmitir o nosso testamento sobre o que era viver no tempo da dictadura são liberdades como é que era trabalhar nessa altura nesse tempo como é que era estudar muito difícil e pouco superior e um muito vazio como se sabe e como era também começar a trabalhar ainda com mal determinada a escola primária no meu caso comecei a trabalhar aos ancianos de idade sou filho de uma família numerosa agora 6 irmãos gente muito pobre meus pais eram não corretos trabalhavam só só com desalimentar e portanto quando na minha família nós íamos terminando a escola primária não necessitam tanto a família que começasse a trocar e eu barro para casa algum rendimento para podermos melhorar também a nossa vida a nossa vida portanto comecei a trabalhar na fábrica um trabalho muito amulento sabe não a próxima para um adulto quanto mais para uma criança e por volta dos 16 e 17 anos e saí a dar-me conta que havia coisas na sociedade em que eu vivia com as quais não concordava muito rapidamente se começava a falar e a impor aos jovens sobretudo rapazes há 15 6 anos uma a presença da guerra colônia nós íamos para uma guerra onde poderíamos morrer onde poderíamos ser ser feridos e isolados com a as temporadas eu tive amigos que foram à guerra e vieram sem materna sem abraço com problemas de estresse de guerra que ainda hoje sofrem as consequências para um jovem a partir dos 15 ou 16 anos a presença da guerra era muito forte de uma ação natural que se não há parte de nós a esta situação fui portanto fui em termos da altura contactado por militantes do Partido Comunista começaram a notar que eu manifestava algumas opiniões de oposição ao regime convidaram-me para integrar a organização do PCP eu aderi embora com muitas desconfianças em relação aos comunistas que eu ouvia muito dizer que eram muito maus queriam coisas muito más para a sociedade etc eram outros ricos faziam muito mal mas entrei porque o Partido Comunista dizia que defendia a liberdade de expressão o direito de manifestação o direito de associação e essas eram coisas que a mim me diziam alguma coisa eu precisava de falar livremente com os meus amigos e se o Partido Comunista defendia a liberdade de expressão a possibilidade de eu expressar livremente a minha opinião sem correr o risco de ser reprimido e ser preso vamos lá então experimentar e que assim foi bom naturalmente naquele tempo quando nós fazemos alguma coisa que se opõe ao regime nós corremos o risco corremos o risco criamos o risco de ser preso fui preso aos 20 anos quando tinha 20 anos de idade precisamente no dia anterior ao dia em que me ia casar fico preso numa sexta-feira e ia-me casar no dia seguinte isto não foi por acaso não foi por acaso eles sabiam que um preso uma pessoa nestas circunstâncias está mais premiável a chegar à prisão e nos primeiros interrogatórios dizer o que eles querem que nós confessemos do que noutra circunstância falar diga pressa aquilo que nós queremos que você diga porque amanhã ainda vai ter de se casar ainda vai ter de se casar portanto eles jogaram com isto portanto para tentarem convencer não conseguiram não falei então confessei portanto não fui casar no dia seguinte só me casei 14 meses depois foi o tempo que acabei por passar na prisão fui torturado normalmente com espancamentos com tortura de sono com tortura psicológica também entra muito entrava muito nos interrelatórios da pris e portanto estive 14 meses preso condenado para um tribunal plenário onde em duas sessões dois dias diferentes o juiz a única coisa que fazia era dormir o juiz dormia durante as sessões era suposto estar muito atento para depois julgar e fazer e dar uma sentença de acordo com aquilo que eu teria observado e julgado nada disto o juiz dormia positivamente só acordava só acordou quando o funcionário da PIS o agente da PIS que estava a acompanhar o julgamento lhe bateu em cima da secretária para lhe pôr os papéis à frente com a sentença que ele deveria ler a condenar os presos deste caso éramos grupos oito oito dos meus amigos também fomos todos condenados depois da prisão foi imediatamente incorporado no serviço militar oito dias depois do serviço militar que cumpri é um regime muito especial também eu tinha cumprido uma pena política o exército foi informado do PIS a PID aconselhou o exército que mantivesse um regime especial a ponto de durante a instrução terem prendido de novo na parada do portel do tanto mil e não sei quantos homens e algemado tive num caso celular e transportado para uma companhia disciplinar acabei por ir para Pena Macor uma companhia disciplinar também do exército e também do regime especial neste portal havia gente de todas as condições gente que tinha cometido na vida civil crimes de sangue de roubos também havia gente que tinha cometido crimes em África crimes contra outros militares gente que tinha desverio mental tinha cometido assassinatos tinham assassinado outros militares e estávamos eram gente assim portanto eram uns quatro ou cinco ex-presos políticos e o resto eram presos de delito comum que estavam também ali cumpriu um regime militar diferente durante toda a instrução que fiz de novo neste quartel a companhia disciplinar de Pena Macor foi matribuída a categoria de atirador de primeira sem que durante todo o tempo que era destinado à instrução eu tivesse tido a possibilidade de dar notícias que a minha arma a minha G3 não tinha uma peça que é fundamental para fazer disparar as balas que é colata portanto eu era considerado enquanto que um ladrão um assassino tinha a sua espingarda completamente completa podia disparar balas a minha eu que era perigoso era mais perigoso do que eles todos a minha arma não podia disparar uma bala porque lhe faltava a peça fundamental de acordo cumprido este tempo sou chamado ao gabinete do comandante para me dizerem que eu tinha sido classificado como adirador primeira e estava mobilizado para para a Guiné para a Guiné e stupidamente o comandante informou-me que está a mobilizar para a Guiné vai para extremos constituir companhia que lá está a ser formada aliás para integrar uma companhia está a ser constituída e se não apanhar um tipo uma frente apanha para as costas assim muito claramente eu sabia que as coisas iam ser assim e tinha já preparado também a minha saída do país desertei o serviço militar e fui para a França onde estive há alguns meses em França portanto vivenciei também as condições em que os portugueses trabalhavam viviam e eram tratados pelos franceses muito má muito má viver em Bidonville como hoje se sabe que vivia a maior parte da população portuguesa Paris era a segunda cidade do mundo com maior número de portugueses era Lisboa e Paris na altura e eles viviam-se de manhã irem bandos para os empregos para o trabalho em grupos dois três silenciosos cabisbaixos envergonhados de estarem ali e era assim que se vivia em Paris até que veio o dia 25 de abril portanto o meu dia 25 de abril foi vivido em Paris a perceber desde as primeiras horas do que estava a acontecer e naturalmente eu vi para a rua ver como é que estavam as pessoas aqueles corvos que eu via passarem em bando para os empregos estavam a reagir e já sabiam o que estava a passar em Portugal e de facto foi uma surpresa foi um dia extraordinário também nas ruas de Paris os corvos abraçavam-se falavam já falavam português e já se sentiam também libertos daquela tanga pesada que tinham que era o fascismo sobretudo portanto este aí resumo a história da minha vida na resistência e em outros episódios e é isto que temos vindo também que eu tenho vindo a procurar também transmitir aos alunos nas sessões que fazemos nas escolas é de que a liberdade que hoje se desfruta que é um bem tão que é tão natural para eles que não faz sentido falar-lhes outra coisa o que era isso de não haver liberdade de expressão o que é isso de eu não poder dizer o que é isso de eu não poder abraçar a minha namorada por exemplo naquele tempo é subversivas para eles hoje não faz sentido mas é importante também que nós possamos dizer-lhes que aquilo que eu tenho hoje como tão natural que eu falarei livremente o terem opiniões e discuti-las com os seus amigos que não não tinham isso não existia no meu tempo e que foi necessário que muita gente se sacrificasse fosse preso fosse torturado muitos foram mortos 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 aqui para que a liberdade de hoje que desfrutamos existisse e que se não tivermos cuidado se os alunos de hoje que amanhã vão ser vão ser cidadãos de pleno direito vão votar vão poder decidir se não fizerem conscienciosamente não souberem que isto que temos hoje como tão natural costumamos conquistar podemos de novo perder sobretudo nos tempos que cobremos isso está muito muito vincado nas sessões que temos feito nas escolas a reação dos alunos em sítio extraordinário não temos tido nenhumas situações em que os alunos acham que aquilo é uma coisa que nos desrespeito e que está ali um pedro a falar de coisas que já lavam muito tempo na história e que não nos diz nada nada disto se tem passado são sessões que são muito vivas os alunos colocam as questões que nós procuramos também naturalmente responder e que estamos descrevidos para fazer para levar todas as escolas para os seus professores assim entenderem fazer Muito obrigado Clemente tivemos algum problema com o som mas eu queria só já agora deixar contactos aliás eu vou pôr também no chat contactos para o fim se alguém se fosse defender organizar alguma conversa ou poder contactar para nós poder agendar muito muito Clemente estava a dizer que tivemos algum problema com o som e com este eco mas penso até pelas mensagens que as pessoas foram deixando que ficaram muito gratas de ouvir este testemunho do Clemente e esta perspectiva muito pessoal que tem a ver com a vida dele e com aquilo que ele viveu e a relação disso também com aquilo que se pode ver no filme nós temos ainda alguns minutos não sei se há alguma questão que Elsa possa ser colocada aos convidados sim nós temos aqui várias partilhas e várias questões no chat não são questões diretamente mas acho que ainda vão colocar com certeza mas se calhar nós podemos começar eu posso já começar aqui algumas questões se me for permitido não é pronto gostava de colocar aqui uma questão à Susana porque ela abordou para já dar os parabéns hoje eu estou completamente sensibilizada com as três intervenções com propostas muito diferentes acho que é tão rico que só consigo dizer isto não é mas uma questão para a Susana porque abordou de alguma forma a questão a surpresa de entrevistar mulheres e as diferentes reações nas entrevistas a homens e as mulheres portanto de facto é uma revelação ouvir as mulheres falarem de uma experiência de prisão e de tortura o olhar das mulheres é muito diferente Susana sentiu isso nas entrevistas isso é uma questão é uma questão interessante é diferente acaba por ser diferente porque havia uma tortura de género havia uma tortura especificamente direcionada para as mulheres e portanto elas quando vão expor a tortura obviamente vão falar de uma forma que os homens não falam porque precisamente era um tratamento diferente e nas mulheres era muita humilhação quer dizer nos homens também mas nas mulheres depois havia todo quer dizer todas umas especificidades que fazem com que a experiência seja relatada de uma forma completamente diferente sim sim Obrigada eu estou aqui a ver o senhor Clemente Alves tem a generosidade já partilhou o contacto com com os formandos senhor Clemente prepare-se porque vai ter um avalanche de contactos porque os colegas nas escolas também estão hávidos de ter estas de poder partilhar com os alunos estes testemunhos que são urgentes mesmo os alunos não conhecem esta não conhecem bem este período da história portanto eu estou certa que vai receber muitos contactos aliás há hoje recebeu não é de uma escola também tinha aqui não sei se eu não estou a ver aqui questões colocadas de modo que se mais ninguém colocar questões eu vou colocando questões porque temos ainda um bocadinho não sei Sérgio se há alguma questão há aqui uma uma questão colocada mas ao senhor Clemente estamos com dificuldade depois de causa do som que era qual seria a mensagem que gostaria de deixar as camadas mais jovens da colega Rita não sei talvez o seu comento pense que fará por escrito no chat que é mais fácil pois eu por acaso também tinha aqui uma questão para o seu comento mas não sei se será possível porque fiquei com muita curiosidade a experiência da clandestinidade de que fala o que é que era o que é que era estar-se na clandestinidade o que é que se fazia quem estava na clandestinidade porque o viver-se debaixo de um regime repressivo é uma coisa que hoje nós não os jovens não têm essa experiência de todo não é? têm a liberdade para tudo como nós costumamos dizer e daí a experiência da clandestinidade ser uma questão que mas penso que o senhor comento também já estará se calhar está a registrar as questões e até vai tentar responder porque temos este problema do eco não é? Que pena Temos aqui uma questão da Alice é uma pergunta para a Raquel e para a Susana entre imagem e palavra ou ausência de palavra o que será mais poderoso? Não sei quem quer queres começar Raquel? Não começa tu Susana por favor entre imagem e palavra o que será mais poderoso depende depende sempre do contexto depende do que se mostra depende do que se diz como se diz como se mostra para mim palavra e imagem equiparam-se em termos do seu poder digamos assim não depende depende não sei se queres desenvolver mais Estava a pensar digamos também não sei responder a essa questão penso que depende do contexto das imagens das palavras em questão do tema abordado etc mas estava a pensar também no debate que essa tensão entre palavra e imagem gerou em termos das representações da Shoa do Holocausto que em si mesmas são bastante eloquentes com respeito ao que poderia ser uma evolução das formas filmicas de representação da história por exemplo a passagem de filmes com arquivos essencialmente penso no Noitinho de Voeiro do Alan Resney até a recusa do arquivo no trabalho do Claude Lonsman no Shoa e até propostas mais contemporâneas como o filme Zona de Interesse do Jonathan Gleiser que está em sala é um filme que levanta bastantes questões a esse nível sobre as possibilidades e os limites de representação da história através da imagem e da palavra E é interessante já agora por causa dessa questão quando o Claude Lonsman diz mesmo que se tivesse na altura em que fez o filme posteriormente que se tivesse descoberto uma imagem das câmaras de gás uma imagem de arquivo das câmaras de gás tê-la ia destruído porque uma imagem não pode mostrar tudo portanto ele vai completamente contra e diz que as imagens de arquivo são imagens de imaginação portanto ele vai completamente contra a imagem e o Arranciere diz vai abordar essa questão e quer dizer ele vai dizer que em termos de representação as coisas equivalem-se não é? portanto tanto a imagem representa como a palavra representa portanto há uma paridade mas eu penso que nós ainda temos muito uma matriz platónica ainda desconfiamos muito das desconfiamos muitas imagens e claro agora na época atual com as deepfakes e tudo a questão reaviva-se não é? mas quer dizer tanto a palavra como a imagem representam e de facto são questões que estão sempre na ordem do dia mas há muitas formas de abordar Tentemos aqui uma questão que gostar aliás vai ao encontro de uma que também vos queria colocar e a questão é o grito sem som no coração de Potemkin é fortíssimo se fosse sonoro não seria tão violento e juntava a isto um comentário que meu o filme realmente o 48 é um filme tão intenso para mim é o principalmente até nos silêncios porque são de arrepiar os silêncios porque por vezes não são silêncios não é? é tão intenso que não nos deixa respirar Susana e eu acho que isso é intencional não é? como se nós tivéssemos que manter uma concentração e um respeito total pelas pessoas não sei é interessante essa questão é o silêncio porque o filme é todo conduzido pelo som e nós antes de vermos ou seja eu criei uma espécie de 16 células ou seja sonoras nós nós antes de vermos a imagem nós escutamos o som entramos sempre pelo som pelo silêncio mas o silêncio está sempre o silêncio assim mesmo não é? tem sempre múltiplos sons e entramos sempre pela presença portanto nós sentimos uma presença antes de vermos um rosto portanto estamos com a pessoa entramos naquele espaço e a minha ideia foi precisamente permitir ao espectador que refletisse sobre aquilo que era dito e visto dentro do próprio filme portanto eu trabalhei o tempo a temporalidade do filme nessa perspectiva não é ouvir escutar e sair não é ouvir ver e ter tempo para pensar naquilo que ouviu e viu portanto isso foi muito importante no próprio filme eu estou a ver que estão ali pessoas com a mão levantada eu já eu já disse para colocarem as questões no chat se for possível a Anabela e o colega que tem o nome de aluno se podem colocar as questões no chat porque nós não pronto uma questão técnica e de gestão são sempre muitas pessoas não passamos a palavra mas se puderem colocar as questões no chat era bom nós temos ainda algum tempo temos aqui o chat completamente ocupado com questões sobre a forma como o senhor comente se poderá deslocar às escolas que eu já calculava mas é um sinal é um sinal muito bom temos aqui uma pergunta da colega Catarina Santos Susana este filme mudou a sua perspetiva de vida? muda estes filmes mudam aliás estes filmes mudam mudam mas não é o filme é ver a minha entrada no arquivo da PID e começar a ver quer dizer eu estou a falar só dizer esta frase já me arrepio toda muda a vida de uma pessoa muda radicalmente a vida de uma pessoa porque uma pessoa entra e para já começa-se a confrontar com aquelas histórias começa a ver o que está oculto porque na altura não se falava de presos políticos na altura não se falava de tortura não se falava de nada quer dizer e de repente entrar ali e perceber o que é que existe ali dentro ver um processo de crime é uma coisa extremamente perturbadora ver como a PID vai estragando as relações pessoais porque aquela ideia da omnipresença a PID não era omnipresente não é mas tinha essa ideia que era mas num certo sentido até era quer dizer ela paira sobre as relações vai ao retirar uma carta de uma pessoa vai a pessoa pensa mas porquê que não me escreveste quer dizer uma pessoa começa a ver quando vê os processos de crimes começa a ver o processo de entrada na intimidade da pessoa e de estragar as relações mais íntimas é uma coisa horrível e de facto muda e muda depois também o contato com as pessoas com os ex-prisioneiros políticos com estas experiências de vida é impossível quer dizer isto muda muda uma pessoa sim muda tanto que o seu trabalho tem sido muito à volta deste período da ditadura portuguesa portanto é uma constante sim porque eu acho que uma pessoa cai no arquivo e nunca mais sai de lá porque há tanta coisa por exemplo agora estou a fazer um filme em Angola é uma coisa medonha eu posso dizer é terrível eu estou a ouvir eu digo só isto brevemente quer dizer eu estou a ouvir testemunhos de pessoas que estão lá quer dizer é quase o contracampo da história contada pelos portugueses e pessoas que eram crianças na altura em que viram os massacres dos portugueses e de facto é uma história que não está contada e é uma coisa é uma coisa tremenda quer dizer e de facto enquanto há esta possibilidade de falar com os testemunhos eu acho que uma pessoa não pode parar não pode parar de trabalhar estava aqui a ver se há mais questões não sei não há eu se calhar lançava só uma pergunta nós também vamos terminando uma pergunta se calhar mais para a Raquel o modo como ela vê o aparecimento deste filme do 48 mas até outros filmes da Susana não só na Teresa Mota mas também enfim Luz Obscura que tem algumas relações fortes com este mas como é que vê neste período em que os arquivos se abriram em que a investigação histórica sobre estes períodos históricos também avançou uma perspectiva muito diferente sobre o colonialismo ainda obviamente muito trabalho que está a ser feito e que está por fazer mas a importância que este filme tem nesse movimento e o facto de eu disse isso na aula que nós tivemos sobre o 48 de facto é um filme que só podia ser feito naquela altura em que foi feito é também um produto disso Raquel Obrigada pela pergunta Sérgio portanto sim eu acho que a Susana poderá dizer o melhor do que eu mas eu penso que é um filme que se inscreve claro digamos numa espécie de viragem historiográfica quando no campo da história se começa a fazer investigação de forma mais sistemática sobre o período do Estado Novo e sobre a tortura sobre a resistência também antifascista e anticolonial sobre digamos o contexto da guerra colonial que é um trabalho que em grande medida ainda está em curso e há muitas coisas por abordar mas eu por outro lado diria que o filme também se inscreve numa certa viragem historiográfica do próprio cinema daquele período histórico em linha com digamos com toda uma genealogia cinematográfica penso por exemplo no Gianni Kane na Richie Luque mesmo no trabalho do próprio Sivan ou do do próprio Faró que portanto há todo digamos um recentramento do cinema na história e uma afirmação dessa dimensão epistemológica do cinema enquanto dispositivo de constituição de perspectivas e de contraperspetivas históricas e estou a pensar claro na conceptualização do Marc Ferro sobre esta questão a Marc Ferro que é um dos primeiros historiadores a debruçar-se sobre o cinema e a sublinhar a importância do cinema enquanto fonte histórica tanto do cinema documental quanto do cinema de ficção e na ideia de que o cinema oferece uma contraperspetiva histórica ou digamos um contraponto da história oficial claro que o Marc Ferro pensa esta questão em diálogo com a ideia de história dos vencidos e história dos vencedores do Walter Benjamin isto é a ideia de que a história oficial é escrita pelos vencedores mas que pode haver uma história dos vencidos escrita precisamente por aqueles que foram oprimidos historicamente e eu acho que o cinema desempenha uma função fundamental na escrita e na constituição dessa história dos vencidos e parece-me que é o caso aqui digamos o filme debruça-se sobre uma história de opressão mas também de resistência antifascista e anticolonial e depois por fim também queria sublinhar algo que disse no início da minha intervenção a maneira como o filme em termos da história do cinema português e claro que a história do cinema está absolutamente interligada com a história geral com a história política mas as rupturas formais quase uma transgressão do documentário português daquele período histórico e eu acho que esse aspecto é fundamental também tal como a obra da Suzana no seu conjunto sobretudo a partir do 48 obrigada eu já agora gostava só de dizer mais uma coisa também que a Raquel referiu que falou depois da atualidade do filme em relação à questão do que nós estamos a viver não é? sobretudo Gaza e quer dizer e agora estava aqui a ver e vi que está assim quer dizer nós estamos estamos quando eu fiz o 48 quando eu fiz a natureza morta que foi anterior em 2005 o produtor francês perguntou porque é que eu estava a fazer o filme e eu disse uma das razões é porque eu não quero que isto volte a acontecer e na altura parecia uma coisa muito absurda e no 48 quando eu fiz o 48 eu fiz com a consciência de que o filme com esta ideia de transversalidade quer dizer isto pode ser em qualquer parte do mundo quer dizer é o estado novo mas esta situação continua a ocorrer e isso é que é muito perturbador atualmente não é? portanto nós estamos a ver uma situação que quer dizer que acaba por ser extremamente atual não é? é sobre o passado mas é sobre o presente e qualquer coisa que se está a anunciar para o futuro e de facto a Raquel referiu isso na intervenção e eu gostava de deixar também este aspecto aqui sim aliás tínhamos aqui duas questões nesse sentido não é? do colega António Boaventura atendendo ao enquadramento histórico político atual tem o mesmo receio que eu do regresso do passado e depois a questão a questão que a que a Suzana agora comentou era uma pergunta colocada pela colega Alice Sousa que é preciso desmistificar o tal país dos brandos costumes e é preciso haver mais iniciativas que que desmontem essa ideia e a Raquel e a Suzana falaram amplamente desse aspecto e o colega Alberto Corvo que é o aluno chama-se Alberto Corvo e diz que a discussão suscitou-me um paralelismo com o filme A Conferência onde os líderes nazis discutem a solução final tudo se passa numa sala de reuniões sem violência nem sangue no entanto é um dos filmes sobre o extermínio que mais nos violenta eu não cheguei a ver o filme não cheguei a ver o filme mas falaram nele falaram nele bom eu só vi o trailer ainda não vi também sim é um pouco é um pouco isto que o colega diz não é decisões tremendas tomam-se numa sala muito bem arranjada e com a maior das objetividades como se nada existisse é um é um filme que incomoda temos aqui muitos comentários mas eu sei que parece-me que são comentários de agradecimento e não sei se há os outros colegas que estão e há a moderação que estão também a seguir o chat se chama atenção algum comentário mais se iremos pôr alguma questão mais aos nossos convidados penso que não há assim mais questões do chat bom então nós nós já vai longa sim sim nós vamos nós vamos encerrar temos que encerrar estava previsto encerrarmos às oito e meia e já passam um pouco das oito e meia mas esta conversa para nós era urgente para a equipa do Plano Nacional de Cinema fazer-se nesta altura e portanto temos que deixo aqui um agradecimento aos nossos convidados em nome de todos os parceiros do Plano Nacional de Cinema por todas as pistas as dicas as sugestões de trabalho a partir dos testemunhos e comentários ouvidos eu acho que os colegas levam daqui uma série de ideias e os que não viram o 48 vão certamente ver o filme e podem vê-lo já porque ele está no streaming portanto muito obrigada Susana Sousa Dias Raquel Chefe Clemente Alves e Sérgio Dias Branco foi um privilégio raríssimo tê-los connosco e ouvir esta emotiva partilha de diferentes pontos de vista sobre o período que é trágico na nossa história coletiva e tem que ser revisitado e trabalhado quer de um ponto de vista científico quer de um ponto de vista historiográfico quer de um ponto de vista sensível que é uma matéria que penso que será muito importante para abordar com os alunos julgo que todos saímos muito conscientes desta contextualização histórica que foi feita e todos percebemos como é possível ligar história coletiva história familiar história sensível eu estou eu estou aqui a usar termos que a professora Raquel Sheffer usa no dossier pedagógico do plano nacional que está na coleção do plano nacional de cinema e que é obrigatório consultar porque é um trabalho excelente e talvez também gostava de frisar isso passar esta mensagem de articulação com o presente que foi aqui abordada várias vezes aliás há uma frase que eu li numa entrevista da Susana em que ela diz quando faço os meus filmes estou sempre a pensar no presente eu não vou ao passado para procurar uma suposta verdade e ficar lá atrás vou ao passado mas para ver como é que ele chega ao presente e de que forma ele continua a ser atuante portanto eu acho que isto é é fulcral para os mais jovens eles poderem compreender como um desconhecimento sobre mecanismos do autoritarismo e do totalitarismo podem conduzir outra vez outra vez diretivos aos fanatismos e à instrumentalização da história portanto ficamos mesmo muito grátis por nos terem ajudados nesta viagem em que queremos também e agora dirijo-me aos colegas que os alunos participem com os seus próprios pontos de vista eventualmente em debates que possam ter lugar na escola na comunidade educativa e que lhes permitam desenvolver o seu pensamento crítico a partir de reflexões com o cinema e sempre com o cinema que é o nosso ponto de partida e ponto de chegada e bom vou terminar temos pela frente uma época em que se avizinham grandes estreias no cinema português há uma em particular que nos vamos querer falar que tem pelo título A Flor do Buriti uma longa metragem de René Messorá e João Salavisa que vai estrear em 21 de março nas salas de cinema estreia comercial e pedimos-vos a todos os colegas para ficarem muito atentos em relação à Take 14 do PNC que já está agendada para o dia 9 de abril e já estão confirmados já está confirmada a presença dos dois realizadores para falarem connosco e também nos deixaram um TPC a todos nós vermos o filme nas salas de cinema antes da ação de formação portanto o filme estreia no dia 21 a ação de formação é no dia 9 de abril temos muito tempo para ver o filme e virmos para a ação já mais conscientes do sentido das propostas que o filme nos faz nós na equipa já vimos todos o filme e recomendamos vão ver vão ver vão ver portanto estimados colegas agradecemos imenso a vossa presença nos conforta muito ver-vos nestas ações é mesmo assim e tenho que me despedir de todos portanto não se esqueçam posso só dizer uma coisa porque não cheguei a dizer mas quero dizer que foi um enorme privilégio estar nesta sessão foi um enorme privilégio ouvir o Clemente ouvir a Raquel ouvir-vos e ter o Sérgio e a Elsa como coordenadora não é organizar todo este trabalho queria agradecer mesmo muito foi muito muito enriquecedor obrigada obrigada Suzana sobre também queria agradecer a Elsa pelo convite é sempre um prazer conversar com a Suzana e com o Sérgio e com a Elsa também e queria dizer ao senhor Clemente que fiquei muito emocionada ao ouvi-lo e agradecer-lhe profundamente pela sua intervenção obrigada obrigada Suzana obrigada Raquel o senhor Clemente eu vou vamos certamente contactá-lo com a maior novidade porque temos aqui imensas propostas depois temos que ver a melhor forma de o pôr em contacto com as escolas e pronto e vamos mesmo terminar mas tenho que fazer aqui um bocadinho de má não se esqueçam de assinar a folha de presenças que tem estado a passar e é mesmo importante que assinem estou a dizer isto porque muitas vezes acontece que depois não temos as vossas informações completas e não posso deixar portanto de o dizer e mais uma vez muito obrigada pela vossa presença até muito breve posso só agradecer também eu pronto obviamente é o fim do dia toda a gente teve trabalho hoje e fez o esforço de estar aqui mas a mim impressiona-me muito impressionou-me muito aquilo que foi dito aqui pela Suzana pela Raquel pelo Clemente e também o facto de nós termos tido online mais de 160 pessoas portanto acho que é também motivo de esperança e com estas sombras todas isso também é importante salientar sim aliás o último comentário é 25 de Abril sempre terminamos muito bem até breve até breve até breve boa noite obrigada até breve boa noite muito obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.